Bom dia. Bom dia. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos para a continuação do nosso encontro. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Do nosso encontro GT Deleuze Guattari. E sejam muito bem-vindos. Hoje recebendo o Christian Vinci, o Arion Keller e o Carlos Thiago. A quem nós já agradecemos de imediato por terem feito inscrição para participar aqui do evento. Tem sido muito bacana. Começamos ontem à noite. Pedir para vocês confirmarem se está tudo certinho, está funcionando tudo certinho, o som, tudo bacana. Qualquer problema, o pessoal aí no chat pode nos avisar que a gente providencia aí as correções necessárias. Bem, essa mesa de agora tem como tema geral, né? Deleuze Guattari, por entre Nietzsche, Rilmes, Espinoza, Kant e Bergson. Quem vai falar primeiro é o Christian, tá bom? Depois o Arion e depois o Carlos. Senta a pua aí, Christian. Pode ficar à vontade, beleza? Obrigadão. Obrigado, Alex. Boa tarde aí a todos, a todas, a todes, né? O Alex, o Carlos, o Arion que estão aqui dividindo mesa comigo. Obrigado aí. Vou começar falando um pouco da minha pesquisa geral, né? Como eu cheguei, a ideia é falar um pouco sobre estilo e escrita em Deleuze Nietzsche. Já faz algum tempo que eu comecei a pesquisar metodologia de trabalho em Deleuze, na verdade, o modo próprio de Deleuze trabalhar, o modo próprio dele operar com alguns filósofos, né? E acabou que essas discussões todas foram me levar para a questão da escrita em Deleuze, né? Como ele modula a escrita, como ele vai dando um certo tratamento, né? A partir do não filosófico, as relações próximas que ele mantém com a literatura, para pensar a filosofia, enfim. Já faz há um tempo que eu estou nessa toada, assim, né? Geralmente, quando se fala da escrita em Deleuze, se discute muito a questão da metáfora versus a literalidade, né? Que é uma discussão que veio aí do Zorabitivir, né? O Tomás Tadeu fez uma réplica, a Anitta Costa Maluf deu alguns tratamentos posteriores, mas não se sai muito disso, né? Ficou restrita essa discussão, que é uma discussão bem rica. Eu fiquei, de algum tempo, pensando como efetivamente se opera essa literalidade na escrita de Deleuze, como efetivamente ele pensa o lastro não metafórico da linguagem, né? Embora ele seja um devedor de Nietzsche, para que a linguagem é naturalmente metafórica. Então, são discussões que eu tenho empreendido já há algum tempo. No último encontro que a gente fez aqui ano passado, né? Eu apresentei especificamente a questão do modo como Deleuze pensa, por um lado, uma valorização exacerbada da escrita, que a gente encontra, sobretudo nos escritos dele com Guattari, né? A escrita como a única capaz de operar um devir, a escrita como aquela passível de produzir uma grande saúde, né? Um astroclínico da escrita, capaz de sanar aí as dores do mundo, etc. Mas, por outro lado, também uma desvalorização da escrita, né? A gente também encontra em Deleuze a concepção de que a escrita é um fluxo dentre outros, nem melhor nem maior. Então, acho que no último encontro eu estava modulando, discutindo essa questão, e aí eu comecei a desdobrar, desdobrar, e entrei na questão do estilo, né? Especificamente o estilo. E a demanda, né? A partir do estilo, eu vou falar um pouco para vocês sobre isso, e a demanda, a partir dessa discussão do estilo, por uma escrita, por uma escrita afetiva que exige do leitor, um leitor que leia de forma afetiva o seu texto, né? Não só aquela forma da exegese padrão, a compreensão exacerbada do que está por trás do escrito, como se o escrito portasse uma dimensão a ser desvendada. Não. O escrito como algo a ser experimentado, a ser utilizado de formas as mais amplas possíveis, né? Então, isso me levou a perceber uma cisão com o pensamento nietzschiano, né? Acho que a gente conhece aí a máxima do Nietzsche. O Nietzsche geralmente tem algumas indicações de leitura para o seu futuro leitor, né? Porque ele diz que os textos, seus textos, para serem plenamente compreendidos, eles não podem ser lidos de forma apressada, que é algo que o Beleuze fala. A filosofia deve ser lida como uma poesia, como uma música, passa ou não passa. E o Nietzsche comenta, fala, olha, não, os meus escritos devem ser ruminados. Deve haver um longo processo de ruminação dos meus escritos para que eles possam ser compreendidos. E aí agora eu estou mais ou menos embrenhado nessa discussão, tentando pensar pontos de contato, pontos de divergência. Ambos são dois filósofos que exigem uma leitura intensidade, uma leitura afetiva, mas como eles se aproximam, como eles se diferenciam. Então, o que eu vou apresentar para vocês é alguns rascunhos, algumas coisas que têm me preocupado, que eu tenho me debruçado. Eu começo sempre lembrando, acho que o ponto inicial da minha fala vem de uma frase maior de Beleuze, no prólogo do Diferença e Repetição, no qual ele vaticina sobre a proximidade de um tempo no qual, e eu cito, não seria possível escrever um livro de filosofia como há muito tempo se faz. Ah, o velho estilo, essa é a citação literal do prólogo de Diferença e Repetição. Tal tempo, ainda de acordo com Deleuze, estaria atrelado sempre à busca por novos modos expressivos, por parte de alguns filósofos. O primeiro que teria iniciado essa busca foi ninguém mais, ninguém menos, justamente do que Nietzsche. Deleuze parte de uma certa ideia de que qualquer mudança de pensamento necessariamente parece demandar uma mudança de caráter estético. Embora a expressão não vigore lá, ele fala que, bom, só é possível produzir essa mudança, essa renovação estilística na filosofia caso ela se atrele a outros campos artísticos, a outras modificações artísticas que nós vemos processando no campo da literatura, do cinema, do teatro, etc. E é bem curioso, aqui só um adendo, também tenho procurado pensar as relações que Deleuze estabelece com filósofos fora desse diapasão da diferença, que vem de Spinoza, passa por Bergson e outros tantos, mas Adorno tem uma ideia muito similar. Pensando um filósofo fora desse diapasão, o Teodoro Adorno tem essa ideia também de que a renovação, a revolução, antes de ser uma revolução política, ela necessariamente deve ser uma revolução estética. Então, quando a gente pega os cursos sobre a música, o sociologia da nova música, etc., tem essa defesa entusiástica, de que só é possível pensar uma revolução efetiva, só se produzirá após uma revolução estética. Então, é curioso esses autores de diapasões teóricos tão distintos em um diálogo ainda a ser desdobrado, ou não. Enfim, Deleuze, com esse prognóstico, a necessidade da filosofia se renovar, lidando com a renovação estética de outras áreas, literatura, cinema, etc., apenas ressalta, aponta para uma aposta que iria acompanhar por toda a sua obra, a aposta de que a filosofia necessita se relacionar com o seu fora, com aquilo que o filósofo francês denominou em outras obras teóricas dele de não-filosofia. Com Guattari, especificamente, ele escreveu que a filosofia precisa sempre de uma não-filosofia que a compreenda, ela precisa de uma compreensão não-filosófica, como a arte precisa da não-arte e a ciência da não-ciência. Elas não precisam do seu negativo como começo nem como fim, no qual seriam chamadas a desaparecer realizando-se, mas em cada instante de seu dever ou de seu desenvolvimento. Então, fim de citação, mais uma vez, a possibilidade da mudança, da renovação só possível com esse contato com o seu fora. Deleuze, então, indica de maneira contundente e sem muitos aprofundamentos que esse singular movimento iniciou com ninguém mais, ninguém menos do que Nietzsche. De fato, convém lembrar que foi Nietzsche quem iniciou um virulento ataque ao preconceito filosófico em relação a qualquer espécie de preocupação estilística, que normalmente, sobretudo a escrita, normalmente compreendidas como um elemento formal de menor envergadura, menos importante, por exemplo, do que a preocupação para com certos elementos lógico-argumentativos de um texto. Além disso, Nietzsche também demonstrou uma sensibilidade ímpar ao pensar suas obras a partir da adoção de elementos poéticos-literários pouco recorrentes à sua época. E aqui eu sigo a leitura até da Scala de Marton, que ela lembra que o perfil literário de Zaratustra, um tratado que poderia ser lido tal qual romance de formação, tal qual o William Mester do Goethe, por exemplo. Obviamente que a gente não pode ignorar que um pouco antes de Nietzsche, a Alemanha já estava vivendo um certo movimento de renovação estética dos escritos filosóficos. Se nós voltarmos a Lessens, Slegel, o próprio Goethe, que tentaram renovar um pouco o estilo da filosofia, sobretudo pela adoção de textos menores, as pequenas, pequenos lampejos de ideias, ou mesmo o epistolário, retorno a um certo epistolário filosófico, etc. Só que é curioso, porque mesmo em Lessens, Slegel, Goethe, a cisão entre o pensamento filosófico mais duro e as suas obras de literatura, de experimentações literárias, é muito clara. Não há uma mistura, não há uma brincadeira estilística tal qual fez Nietzsche, que radicalizou Zaratustra a tal ponto que ele pode ser lido como romance de formação. Quando, nesse sentido, a Nietzsche abolir, então, de maneira radical as fronteiras entre os gêneros. Não surpreende, portanto, esse prognóstico de Lusiano de que Nietzsche foi o grande iniciador dessa renovação filosófica, que vai nos fazer um dia chegar à época de não podermos mais criar um tratado tal qual há muito tempo se faz. Convém lembrar ainda que, para além das suas experimentações escriturais, Nietzsche forneceu uma base para a crítica desse preconceito filosófico para com a escrita, que, de acordo com o próprio filósofo alemão, teria se iniciado com o platonismo, vigorou ao longo dos últimos séculos todos. Hegel, por exemplo, que ainda compreende a escrita como algo de mais espacial, incapaz de se relacionar com a temporalidade própria da voz e do discurso, e, por isso, tendendo sempre a relegar aquela... o elemento filosófico maior, a ideia filosófica maior para o segundo plano. A escrita em Hegel ainda é muito fraca, diferente do diálogo, etc., por isso ele tem, na lógica, a gente encontra aí uma séria condenação dos sistemas escritos que se afastam do discurso vivo por meio do qual o espírito se manifestaria. Então, Hegel, pensando o filósofo anterior, a Nietzsche, ainda defende esse preconceito. O que, por sua vez, Nietzsche vai categoricamente indicar onde ele aparece, no Fedro, no diálogo platônico Fedro. Ali, logo em sua abertura, deparamos com Sócrates, que, encantado com a transcrição de um discurso de Lízias, portado por Fedro, amaldiçoa as palavras transcritas, compreendendo-as como carentes da vividez passível de ser adquirida somente pela arte do diálogo. São palavras mudas, né? Essa expressão surge nesse diálogo, é um diálogo mundo, palavras mudas. E próprio Sócrates considera essas palavras, pouco vívidas, etc., como de ordem demoníaca. São dêmonos, portadoras de uma espécie de furor báquico. O escrito de Sócrates a seu interlocutor, Fedro, o fez se esquecer de si mesmo, deixou fora de si. O esquecimento foi tal que, sem perceber de imediato, Sócrates seguiu Fedro e aquelas malditas palavras para além dos limites da cidade. buscando um local mais calmo e adequado para a leitura do discurso de Lízias. Um local tão agradável aos sentidos que admirou o próprio Sócrates, que foi admirado pelo próprio Sócrates, que com áreas de poeta louvou tal local. E aí eu sinto porque é, de fato, dentro dos discursos platônicos, um trecho muito fora do padrão da fala de Sócrates. Por era, que belo sítio para descansar, este plátano realmente é tão ocupado quanto alto, aquele pé de agnócasto, além da sombra agradabilíssima de que sua altura proporciona, embalsa na toda redondeza por esta plena fluorescência. E sobre o plátano também, que fonte encantadora, a água bastante fria, o que os pés nos confirmam. Deve ser consagrada as ninfas e ao aquel, e jogarmos por essas imagens em figurinhas, tão belas ao olhar. Observa, aqui a brisa delicada e aprazível, sua melodia clara e estival acompanha o couro das cigarras. Porém, o mais admirável de tudo é a relva, que se eleva gradualmente para formar uma camada espessa. Se nos litarmos neste ponto, disporemos de travesseiros em tudo como. Revelaste-se-te excelente guia, amigo Fedra. Fim da citação. Muito curioso enxergar esse Sócrates poético, sendo que depois nós veremos os poetas foram expulsos da República Platônica. Enfim, há uns poucos momentos que a gente tem esse furor báquico tomando Sócrates que começa a fazer pequenas odes à natureza. Surpreso com essa singela ode socrática, Fedra compara o seu amigo com um estrangeiro, que se deixa conduzir por aí a uma imagem natural do local. Porque o próprio Fedra fala, nós não estamos longe da pobre, estamos apenas fora dos seus muros, ao que Sócrates logo retruca, que seu saber sempre derivou da vivência com os homens da cidade, e que nem o campo, nem as árvores, lhe ensinam coisa alguma. Então, para ele se afastar da cidade, é se afastar do espaço no qual ele pode ensinar, aprender, filosofar. Para ele, não é possível filosofar na natureza. Por esse motivo, prossegue o filósofo grego, jamais abandonou os muros da cidade. Sua saída só foi possível por conta dessa demoníaca transcrição cortada por Fedra, que, e eu cito as palavras de Sócrates, assim como fazem para conduzir animais com fome, agitando na frente deles algum ramo ou fruto, só com mostrares as folhas desse discurso, me levarás por toda a Ática, ou por onde bem entendês. Fim de citação. Bom, talvez esse seja o motivo que fez Platão na República expulsar seus poetas, esses imitadores das aparências que acabam por nos afastar da política e da palavra viva. Esse aqui só tem origem, só pode se originar e ganhar corpo na cidade, na podes, fazendo até mesmo essa palavra viva que se perdeu e que faz, sua perda, faz com que o homem mais sábio dos homens, Sócrates, agir como um animal qualquer e esquecer-se de si próprio. Obviamente que para Sócrates a representação escritural do discurso de Lízias significa um afastamento da palavra viva do próprio Lízias. Portanto, trata-se de um discurso mudo, aquilo que Platão denomina como discurso mudo, passível de gerar interpretações múm e ser apropriado de maneiras as mais disformes por qualquer um. De certo modo, é um discurso democrático e por isso perigoso. Pode ser levado a interpretações dúbias, pode ser utilizado de maneiras não previstas pelo seu autor e gerando assim aparências de verdade. Se seguirmos as análises de alguns comentadores célebres de Platão, a escolha pelo modelo de diálogos por parte do filósofo grego deriva justamente dessa desconfiança socrática para com os discursos mudos, para com as transcrições. O diálogo, e a gente encontra isso muito forte em Gadamer, sobretudo, permite reproduzir o exercício maieutico e assim daria uma vivacidade aos escritos platônicos. Não seria, por isso que quando deparamos com Platão os discursos socráticos, nós não deparamos com a mera transcrição de um discurso preferido por Sócrates, mas sim com uma reprodução fidedigna do método socrático de filosofar, sendo a única exceção a apologia, que aí sim nós teremos uma transcrição mais fidedigna. Foi Nietzsche quem começou o ataque a essa escolha platônica pelo diálogo, o grande responsável, o grande caminho para se exercer a real filosofia, essa palavra viva. O problema dessa escolha na concepção do filósofo alemão não decorreria tanto da preservação de uma exposição dialógica, mas sim de uma ênfase desmedida na preservação do método socrático pela busca da verdade. A maieutica seria mais importante para Platão, esse jogo dialógico seria mais importante de ser preservado do que o que está sendo dito, os conteúdos, os valores, o que está sendo construído ali naqueles discursos. O preconceito socrático platônico com a escrita na concepção de Nietzsche teria ainda sido responsável por rebaixar formalmente a poesia e outras formas artísticas, em nome de uma arte do diálogo dialética, compreendida no próprio Fedro como a única forma de preservar a vividez da palavra, em contrapartida das palavras mudas das transcrições. Com esse movimento, acabou-se por alçar a lógica e o método como algo mais relevante do que a própria imaginação. tal preconceito no prognóstico de Nietzsche teria engessado a linguagem filosófica, subordinando-a a certo valor de verdade e as regras de um pretenso dizer verdadeiro. Então, para acessarmos a verdade última de uma ideia, nós temos que seguir algumas regras pontuais. Não podemos brincar com elementos estilísticos, não é possível. O preço para a filosofia em si, prossegue Nietzsche, isso a gente encontra nos cursos de retórica do Nietzsche especificamente, foi se transmutar em uma espécie de saber controlado, cada vez mais por métodos engessados e regras construídas de Vesper, abdicando de seu caráter trágico e artístico. Para ultrapassar tal preconceito, Nietzsche sugere uma recodificação da filosofia, tornando-a uma artesaninha capaz de transmutar o pensamento em uma grande obra de arte. Como se faz isso? Primeiro, recusando operar com certa ideia de que a verdade, esse modo de manifestação por meio da palavra mais coeso, explícito, capaz de dar corpo à verdade última que residiria no alhúris, no mundo das ideias, para se chegar a isso, nós necessitaríamos adotar o uso correto e sério da linguagem. A gente crê que não, as verdades como invenções, elas são inventadas no próprio jogo da língua. Então, quanto mais nós transmitamos a língua, mais criamos novos valores, mais criamos outras formas de valoração e de verdade. Então, não tem porquê ficar preso a regras estritas. E, para tanto, se quisermos, então, revalorizar a vida, resgatar o caráter criativo e afirmador da vida, trágico, precisamos convocar os futuros filósofos a desobedecerem o regime da compreensibilidade racional e da prova argumentativa, bem como também desobedecerem as exigências da erudição e da sistematização conceitual. O verdadeiro pensador para Nietzsche seria aquele capaz de, em suas próprias palavras, criar um estilo, compreendendo o estilo como a forma individual por meio da qual alguém dá uma expressão linguística à sua particular visão de mundo. Fim de citação. estilo e vida são algo indissociáveis em Nietzsche e Deleuze de alguma maneira quando se apropria do conceito de estilo ele também não as dissocia estilo e vida. Como noto pensador alemão em sua genealogia da moral quem pensa apenas por palavras pensa como um orador e não de fato como um pensador. É a vida sempre em Nietzsche depois também em Deleuze quem passa a ser convocada para dar forma ao pensamento. Este não deve mais se subordinar à lógica representar um alhúris qualquer mas conferir tragicidade estímulo conferir uma certa força plástica às existências individuais. Deleuze retoma esse prognóstico nietzschiano com muita força considerando que o critério de toda e qualquer filosofia deve ser justamente fomentar novos modos de existência. Em sua leitura de Nietzsche lemos Nietzsche a filosofia Deleuze resgata esse elemento vitalista e chega a considerá-lo como o grande a grande pedra de toque para refundar a tarefa crítica. Depois em crítica e clínica ele retoma essa ideia de uma nova crítica etc e que deve se assentar em certos aspectos vitalistas. Eu cito aí Deleuze mesmo A razão que ora nos dissuade ora nos proíbe de ultrapassar certos limites ou porque é inútil ou porque seria mal ou porque é impossível deve ser deixada de lado. A crítica concebida como crítica do próprio conhecimento não exprimiria novas formas capazes de dar um outro sentido ao pensamento um pensamento que iria até o fim do que a vida pode um pensamento que conduziria a vida até o fim do que ela pode no lugar de um conhecimento que supõe a vida um pensamento que afirme a vida a vida como força ativa do pensamento e o pensamento como poder afirmativo da vida. Ambos iriam no mesmo sentido encadeando-se e quebrando os limites segurando-se passo a passo um ao outro no esforço de uma criação inaudita pensar significaria descobrir inventar novas possibilidades de vida. Fim de citação. Não à toa Nietzsche Deleuze enxergará que a legião de filósofos que ele privilegia mas outros também Hilme Bergson etc procurou inventar um modo de existência ao outro e para tanto criou um estilo próprio. Compreender uma filosofia e o modo de existência que está atralada a ela significa também apreender o estilo próprio de cada autor. Não à toa em algumas obras Deleuze vai retomando Nietzsche falar que para conhecer um filósofo ou uma filosofia basta recuperarmos algumas anedotas vitais que diriam sobre aquele pensamento. Deleuze certa feita notou que o estilo de pensamento de um autor é sempre o marcador de um estilo de vida. Ao buscarmos repensar nossa existência por meio de uma escrita filosófica ou não não são poucos os que buscam conferir ritmos singulares aos seus dizeres produzir torções e variações na linguagem ao ponto de fazê-las modificar o próprio jogo do verdadeiro e os próprios critérios que tomamos para modular a nossa ética o nosso viver juntos. Para Deleuze portanto estilo se configuraria como uma necessidade de variação contínua o famoso que nós já ouvimos e ele fala isso com a Claire Parney especificamente a gagueira que ele conseguia gaguejar na própria língua uma gagueira que passa pela construção de uma linguagem afetiva capaz de produzir uma linha de fuga um devir afetar o seu leitor oferecer elementos para que o seu leitor os trabalhe em um heterogêneo um elemento muito distante do texto e crie formas de pensamento códigos de valoração outros códigos para ressignificar sua vida e potencializar aquilo que ele pode um leitor que também tem que exercer uma leitura afetiva essas palavras de ordem em busca de uma leitura afetiva em Deleuze elas se repetem a miúde sobretudo quando ele se debruça sobre a questão da escrita Deleuze compreende tal qual Nietzsche que o gesto de escrever porta a algo importante dentro da renovação da filosofia diferente das gerações anteriores que compreendiam a escrita como mera coqueteria Deleuze possui plena dimensão de que a escrita tem por exclusiva a finalidade a vida e aí eu cito ele sempre por meio das combinações com que joga a escrita mira exclusivamente o viver depois ele dirá no crítica e clínica crítica e clínica perdão que o deviso é possível por meio da escrita a gente vai ver que Deleuze atrela dá uma grande significância para o escrever não é algo qualquer na obra dele por essa razão não se pode desprezar a escrita e mais ainda só podemos pensar renovações em nossos modos de existências se trabalharmos na variação de nossos modos expressivos Nietzsche também sente desse fato optou no caso dele por trabalhar com os aforismos como modelos expressivos mais condizentes para essa renovação tal escolha decorreria do fato de que apenas por esse meio de expressão seria possível suscitar estados estéticos no leitor convocando a sensibilidade do leitor ao invés da racionalidade de acordo com o filósofo alemão apenas a escrita aforística permitiria conceder uma musicalidade um certo movimento ao modo de pensamento a escrita linear os tratados os mais duros não então por isso a predileção pelo aforismo um bom pensador é aquele que conduz eu cito Nietzsche solenemente suas ideias pela carruagem do ritmo porque habitualmente elas não conseguem andar com os próprios ritmos as palavras não possuem ritmo próprio o autor aquele que as mobiliza e que dá uma certa correlação estética que brinca com os elementos de variação linguística é quem dá um ritmo próprio ao seu linguajar ao seu escrito e é isso que permite acionar a sensibilidade do leitor mais do que sua razão sem ritmo os escritos passam a padecer de certa desarmonia uma imobilidade que os estanca e produz aquilo que entre os alemães e aí o diz Nietzsche se chama apenas de tratado filosófico Nietzsche com seu humor fino ele diz que bom quando se escreve só um livro sem ritmo nós temos um tratado filosófico obviamente que essa escolha carrega consigo um preço esse escrito ritmado prende vida e estabelece um critério seletivo para os seus leitores não necessariamente tais escritos serão acessíveis para todos e cada um pelo contrário muitas vezes não são acho que das leituras com quem me deparei os comentadores de Nietzsche foi Leandro Kossovich quem mais ressaltou esse espectro falando que o estilo dos escritos de Nietzsche exige uma leitura ativa o estabelecimento estabelecendo de um lado os leitores reativos aquele a quem o escrito a forístico nada suscita a não ser a busca pelo seu sentido útil por aquilo que um autor quis dizer plenamente a compreensão imediata do que ele escondia por trás das suas ideias e de outro aqueles denominados de ativos os que padecem os efeitos sensórios disparados por certos escritos Sócrates aliás nesse sentido a gente pode dizer que foi um autor um leitor ativo do discurso de Lízias por se permitir fanar pela cidade fazer as odes poéticas em louvação da natureza essa leitura ativa exige do seu leitor certa lentidão para os escritos Nietzscheanos uma entrega e não por outro motivo no prólogo de Aurora Nietzsche alerta seus leitores um tal livro um tal problema não tem pressa além do que ambos somos amigos do lento tanto eu como meu livro não fui filólogo um vão talvez o seja ainda isto é um professor de lenta leitura afinal também escrevemos lentamente agora não faz parte apenas de meus hábitos é também de meu gosto um gosto um gosto um gosto talvez nada mais escrever que não leve ao desespero todo tipo de gente que tem pressa pois filologia é arte venerável que exige de seus cultores uma coisa acima de tudo pôr-se de lado dar-se tempo ficar silencioso ficar lento como um ourives que lida com a palavra que tem um trabalho sutil e cuidadoso a realizar e nada consegue se não for lento meus pacientes amigos este livro deseja apenas leitores e filólogos perfeitos aprendam a ler-me bem tal pedido vai se ressoar em outros momentos da obra Nietzscheana especialmente na genealogia da moral quando ele termina exigindo do seu leitor não ser um homem moderno mas ser uma vaca ruminar os seus textos rumine os meus textos e aqui eu vejo que é o ponto no qual eu estou agora embrenhado tentando entender como isso não foi apropriado por Deleuze embora até aqui nós vemos uma aproximação muito grande da leitura e da preocupação estilística de Deleuze retomando Nietzsche etc muitos próximos esses autores na sua exigência de um leitor de uma leitura afetiva por parte do leitor etc Deleuze não segue Nietzsche nesse elemento da lentidão da ruminação dos seus textos ao contrário embora ele siga embora ele exige uma leitura intensidade há uma certa altura que ele fala eu gostaria de que meu leitor fizesse uma leitura intensidade algo passa ou não passa como a poesia nada a explicar nada a compreender nada a interpretar é sempre uma espécie de relação elétrica enfim embora ele exija isso do seu leitor ele de alguma forma as obras sobretudo escritas em parceria com Guattari nós percebemos isso operando no seu texto o que ele pede de fato é uma leitura veloz como ele diz em certa ocasião inclusive entrevista para Parney uma boa leitura de ler hoje em dia seria tratar um livro como se houve um disco como se vê um filme ou uma emissão televisiva como se recebe uma canção qualquer tratamento do livro que exige um respeito especial uma atenção de outro tipo vem do passado e condena definitivamente o livro não é nenhuma questão de dificuldade nem de compreensão os conceitos são exatamente como sons, cores ou imagens o ritmo da conferida palavra continua são intensidade que vos são ou não inconvenientes que passam ou não passam toque filosofia não é nada a compreender nada a interpretar a boa maneira de ler seria o seguinte todos os contrasensos são bons na condição todavia que não consistem interpretações mas que de um respeito aos usos que se faz de um livro que multipliquem os seus usos e construam a língua nova no interior da sua língua e ele prossegue falando da necessidade de uma leitura mais veloz precisamos estabelecer uma leitura mais veloz com os escritos e nesse sentido curioso esse é o ponto eu já estou tomando mais do meu tempo vou encerrando até porque eu não tenho nenhuma conclusão sobre isso eu estou no processo de estudo tentando entender quais direções como isso vai impactar especificamente o modo escritural de cada um desses autores como eles vão levar vão conduzir a cabo isso em suas escritas eu penso no Deleuze de Mil Platô sobretudo como essa demanda para uma leitura mais veloz do que necessariamente uma leitura que exige um ruminar de seus autores vai impactar no seu modo próprio de fazer filosofia isso para mim me interessa porque está em jogo também o modo como Deleuze se apropria de Nietzsche e de diversos outros autores que ele se apropria que nunca é dessa forma reverencial não sei talvez como ele próprio disse espinosa para que ele se dê de pouco mais afim com a atenção etc nunca é reverencial ele sempre desloca alguns elementos distorce apaga outros então nesse sentido começo a trabalhar apropriação da Luziana de Nietzsche pensando nessa diferença na demanda que se põe ao leitor acho que é um pouco isso que eu tinha para trazer para vocês eu agradeço a atenção geral de todo mundo desculpa se eu falo rápido então desculpa qualquer coisa espero que tenha ajudado dado coisas a pensar aí gente obrigado Beleza Christian obrigado demais agora vou passar a palavra para o o Arion Boa tarde todo mundo obrigado Alex pela palavra obrigado Christian também pela primeira comunicação eu acho que agora talvez mude um pouco inclusive de ritmo a a comunicação porque talvez eu o o meu texto seja não sei parece que ele é um pouco mais duro do que o o texto que o Christian apresentou porque o texto que eu vou apresentar hoje ele ele nasce de uma de um recorte que eu fiz na minha dissertação né então é um texto dando a pegada de uma dissertação para adaptar ele para uma para uma comunicação ele exige um pouco de mudança e que às vezes a gente acaba não sei criando monstros ou criando um frankstein assim meio esquisito nessa tentativa de adaptação mas é eu acredito que que atuada vai ficar compreensível para todo mundo e vai ser interessante mas primeiro falando da acho que vou dar uma introdução do geral de como que eu caí nesse nesse tema que eu vou apresentar que a comunicação se chama a solução que o Deleuze dá para o problema da individuação no Espinosa então aqui também se trata nesse caso de uma de uma apropriação se trata de uma de uma das criações de duplos que o Deleuze faz quando ele está lendo o autor de história da filosofia esse tema não é fechado esse tema cada um tende a dar uma ênfase de um jeito como que o Deleuze se apropria ou não não sei se é um debate que hoje já está consagrado e já tem uma resposta definitiva mas me parece que o interessante aqui é simplesmente entender que o Deleuze criou um duplo também com relação a Espinosa por mais que ele seja o próprio Deleuze fala que foi o autor com quem ele mais trabalhou academicamente porque foi a tese de 68 dele a suplementar mas ainda assim o Espinosa não está isento dessa dessa estratégia de leisiana de leitura o Espinosa também passa por isso e no caso da minha apresentação aqui vai ser através do conceito de modo intrínseco que o Deleuze usa o conceito de intensidade o conceito de limite nenhum desses termos aparece no texto de Espinosa e todos eles são fundamentais para a leitura que o Deleuze vai fazer então é interessante porque ao mesmo tempo que esses conceitos são estranhos esses termos pelo menos são estranhos ao Espinosa quando você lê parece que eles são absolutamente familiares é uma estranheza e uma proximidade esquisita quando a gente se depara com isso mas enfim eu caí nesse tema como ele é um recorte da minha dissertação eu caí nesse tema justamente porque eu fui eu estava procurando alguma coisa com relação eu comecei lendo Espinosa então eu estava procurando alguma coisa mais contemporânea para o Espinosa como é que eu poderia pensar o Espinosa através de algum problema do século XX ou talvez XXI até e um deles foi justamente a discussão que o Deleuze apresenta com o hegelianismo pelo menos no começo sobretudo da produção dele de como o Espinosa está talvez o pivô dessa discussão sobretudo se a gente pensa no texto do Machéret no meio dos anos 70 já que o Deleuze é uma influência gigantesca nesse caso então a minha dissertação foi mais ou menos atravessar justamente o problema da individuação no Espinosa e como que esse problema atravessa a história do Espinosa desde as primeiras interpretações que são feitas do Espinosa sobretudo por Hegel porque Hegel é um marco de leitura instituído eu passo também depois pelo Cogev que por mais que seja um mau leitor de Hegel ele tem um sucesso pedagógico gigantesco que não pode ser ignorado então muita gente levou muito em conta o que foi falado na introdução da leitura de Hegel e esse marco de leitura ele traz imagem de um Espinosa que é um Espinosa que o Deleuze combate meio que com todas as forças então o meu tema de dar dissertação em geral era esse então eu passava por esses três períodos uma leitura depreciativa uma própria leitura do Espinosa depois dessas apropriações que o Deleuze faz que meio que invertem o polo ao invés do Espinosa ser um autor deixado de lado ele passa a ser o autor central da discussão um dos não vou dizer o principal mas um dos principais e engraçado porque o que eu vou falar aqui também inclusive o Simondon que a gente viu sobretudo hoje de manhã que é um autor que a gente que é deleziano tem um carinho talvez especial e inclusive ele também o Simondon está nesse barco hegeliano de leitura do Espinosa que é legal de trazer então eu vou começar a leitura aqui do texto e depois a gente conversa um pouco mais então o nome do texto é a solução de Deleuze a questão da individuação em Espinosa e individuação também não é um termo que aparece no Espinosa já é uma apropriação um pouco mais tardia dele mas vamos lá então pode parecer absurda a consolidação da leitura panteísta ou a cosmista de Espinosa para o leitor mais atento desde o tratado da emenda do intelecto sobretudo os paráculos 81 e 83 o filósofo é muito claro sobre aquilo que afeta a mente coisas singulares a busca do tratado da emenda que é um texto de juventude até a ética é sempre em direção às coisas singulares de seu conhecimento adequado além disso as duas pontas do conhecimento tanto a imaginação quanto o intelecto conhecem apenas as coisas singulares a primeira de modo incompleto mutilado e fortuito o segundo de modo adequado segundo essa coisa necessariamente existe em Deus não obstante Espinosa se esforça desde a primeira desde a primeira página literalmente da ética por não confundir as realidades de substância e modo segundo axioma segundo axioma 1 tudo que é ou é em si ou é em outro no entanto a acusação geral que perseguimos é de que Espinosa não somente ignora como não demonstra efetivamente a realidade do ser finito das coisas finitas acusação que é muito bem resumida por uma passagem central de Hegel na enciclopédia e aqui eu vou fazer eu vou citar literalmente o que é importante a gente ver como que o Hegel colocava os termos isso na parágrafo 151 da enciclopédia eu cito Hegel aqui a denúncia de ateísmo feita a filosofia de Espinosa numa consideração mais estrita reduz-se a que o princípio da diferença ou da finitude nela não obtém-se o direito e assim como segundo essa filosofia não há propriamente mundo nenhum no sentido de um essente positivo tal sistema não deveria se designar como ateísmo mas antes como um acusmismo daí resulta também o que se deve pensar sobre a denúncia de panteísmo entendendo por panteísmo como sucede-se com frequência uma doutrina que considera como Deus as coisas finitas e o complexo destas não se pode deixar de declarar o espinozismo inocente dessa denúncia pois segundo ele não compete nenhuma verdade absolutamente às coisas finitas ou ao mundo em geral todavia essa filosofia é sem dúvida panteísta justamente por causa de seu acusmismo Hegel apresenta nesse trecho fecha citação Hegel apresenta nesse trecho sua compreensão do sistema de Espinosa e sua tomada de posição frente a ele no debate da época e sua posição é marcante o panteísmo em sua face espinozista é um acusmismo pois só a Deus sem coisas finitas a tese central é essa a gente pode alimentar ainda esse debate citando um filósofo do qual nutrimos certa simpatia que compartilha quase que integralmente desta lição hegeliana trata-se de Joubert Simondon o grande pensador talvez contemporâneo da individuação Simondon em sua tese L'individuação reproduz a mesma estrutura discursiva hegeliana ao tratar de Espinosa e aqui eu cito Simondon também no L'individuação o humanismo substancialista como o de Espinosa choca-se contra uma grande dificuldade quando se trata de dar conta do ser individual Espinosa aceita até o fim as consequências do substancialismo e recusa-se a colocar uma gênese da substância sob forma de constituição das noções individuais completas isto é das essências substanciais no início do dever o ser substancial dificilmente pode devir porque ele está resolvido de antemão ele é sempre e absolutamente monofasado a substância é una porque é estável ela é atual e não está tensionada por potenciais o que falta a substância de Espinosa apesar de sua terminologia é ser natureza ou ainda não ser ao mesmo tempo naturada e naturante fim de citação do Simondon então a substância está de antemão colocada nunca tensionada a potenciais Espinosa se recusa a dar a gênese da constituição de noções individuais todas as passagens de Simondon asseveram e reforçam uma postura acosmista para o espinozismo e demonstram no fundo um grande problema aos espinozistas e talvez também aos deleesianos como dar conta conceitualmente do processo de individuação e de ontogênese das coisas singulares talvez por isso Deleuze afirme o seguinte em uma aula de 10 de março de 81 e que eu cito Deleuze eis então meu sonho é que fique clara a concepção de individualidade tal como tentamos extrair da filosofia de Espinosa porque parece-me finalmente que é um dos elementos mais recentes no espinozismo esta maneira pela qual o indivíduo é colocado levado retomado no ser devemos ir então em busca da demonstração da realidade finita para tal seguiremos o rastro da tripla caracterização dos modos finitos que Deleuze assinala e que eu cito de novo as três dimensões que me caracterizam como um modo finito como uma coisa finita são as partes extensivas exteriores umas às outras que me pertencem as relações sobre as quais essas partes me pertencem e a essência como grau grados ou modos a essência singular que se exprime nessas relações então aqui a gente vai discutir um pouquinho cada uma dessas três dimensões que me caracterizam como coisa finita e que no fundo são a solução que o Deleuze dá ao problema da individuação no espinoza como a gente viu aqui é um problema que vai pelo menos do Hegel até o Simondon e assim se alguém for espinosista mais ortodoxo vai dizer que não precisa do que o Deleuze faz para dar conta desse problema ou de fato a gente pode ler dessa forma mas o interessante é notar aqui como que o Deleuze dá essa resposta então a gente deve justificar a terminologia que a gente vai usar nesse momento porque modo intrínseco não é um termo de Spinoza mas de Duns Scott e quem se utiliza dele para explicar a essência do modo finito do Spinoza é o Deleuze a resposta de Deleuze para o problema da diferença intrínseca entre os modos se passa por uma distinção que atravessa o conjunto de toda a sua leitura e esse problema é o problema da qualidade da quantidade intensiva e da quantidade extensiva que depois o Deleuze vai explorar em grande medida no Diferença e Repetição também a partir dessa estrutura categorial a gente se propõe a resolver esses problemas deixados pelo menos pelo Hegel e pelo Simondon como a gente dá conta disso é que a gente vai tirar esse resquício de panteísmo do Spinoza a tentativa de leitura é essa no curso do dia 10 de março de 81 Deleuze nos diz como devemos entender essa estrutura categorial apresentando o sentido de cada um dos termos e que eu cito Deleuze também é preciso fazer um agrupamento terminológico eu tenho um muro branco e o branco e esse aqui é um exemplo clássico o exemplo do branco meu muro branco eu chamaria qualidade a determinação das figuras neste muro eu chamaria de grandeza grandeza ou comprimento ou também quantidade extensiva a quantidade extensiva é a quantidade que é composta de partes então eu existente isso se definiu precisamente pela infinidade de partes que me pertence mas o que além da qualidade que é o branco e a quantidade extensiva que são as determinações desenhadas nesse muro por exemplo há os graus isso aqui é a tese central que são o que? chamamos em geral de quantidades intensivas e que na verdade são tão diferentes da qualidade quanto são da quantidade extensiva são graus ou intensidades fim de citação imaginemos então este esquema há um quadro branco e a brancura desse quadro é o que chamamos de qualidade as figuras que traçamos nesse quadro são as quantidades extensivas ou seja aquelas figuras que existem sob uma certa determinação mas para além dessas duas há uma quantidade intensiva que segundo o exemplo são os graus de brancura desse mesmo quadro branco a qualidade branco entre aspas compõe graus ou tons de modo que todos sejam brancos mas há uma diferença intrínseca entre todos eles pois o grau de cada um é absolutamente singular e inconfundível é este grau de brancura e não aquele cada grau de brancura do branco é uma quantidade intensiva ou segundo os outros termos um modo intrínseco do branco como a gente deve traduzir isso em termos espinozanos quando a gente deduz quando o espinoza deduziu a substância foi dito também sobretudo pelo Deleuze que a gente poderia chamá-los de substâncias qualitativas ou seja eles exprimem uma essência eterna infinita que é da substância mas apenas em seu gênero ou seja apenas sob uma certa qualidade por exemplo o pensamento é uma qualidade da substância absolutamente infinita a extensão é outra e assim infinitamente pois a substância é constituída de infinitas qualidades infinitas é este esquema de distinção qualitativa mas nunca ontológico que permite com que pensemos a substância em sua unicidade e ainda assim comportar nela toda a diferença ou seja pensar ela mais ou menos como um plano de imanência também como Deleuze vai pensar mais pra frente então além disso podemos dizer que o atributo é uma potência infinita em seu gênero que se distribui em infinitos modos aqui que é a grande virada da coisa mas segundo esse esquema a gente tem que entender que mesmo que não se distinguam extensivamente todos esses graus dentro de certo atributo ou seja todos os graus de coisas extensivas ou de modos do pensamento de ideias eles se distinguem da qualidade e de todos também de todos os outros graus então mesmo que uma figura extensivamente não esteja traçada mesmo que a gente não exista no aqui e no agora não significa que ela não exista em geral a existência dos graus no interior de uma certa qualidade é justamente o que compõe intensivamente essa qualidade em outras palavras o atributo possui infinitas partes intensivas que são seus próprios modos intrínsecos isto é os infinitos graus de potência segundo essa mesma qualidade no caso do branco os infinitos graus de brancura e aqui eu cito Deleuze também uma passagem importante do Spinoza e o problema da expressão a substância é como que a identidade ontológica absoluta de todas as qualidades a potência é absolutamente infinita potência de existir sobre todas as formas e de pensar sobre todas as formas os atributos são formas ou qualidades infinitas e como tais indivisíveis o finito e aqui é importante essa passagem grifada o finito não é portanto nem substancial nem qualitativo mas também não é a mera aparência ele é modal isto é quantitativo cada qualidade substancial tem uma quantidade modal intensiva ela mesma infinita que se divide atualmente numa infinidade de modos intrínsecos esses modos intrínsecos contidos todos juntos no atributo são as partes intensivas do próprio atributo e com isso são partes da potência de Deus fecha a citação do Deleuze aqui então a quantidade intensiva dos modos contidos no atributo que ainda não existem já é uma existência da essência do modo mesmo que não esteja na duração então a individuação do Spinoza é antes de mais nada intensiva isso aqui no Deleuze também vai ser isso aqui o Deleuze retoma sobretudo a partir da própria construção do sistema do Deleuze que ele retoma essa leitura no Spinoza a partir deste exemplo da brancura e do quadro etc podemos entender as duas maneiras de existência de um modo finito e aqui eu cito Deleuze de novo de uma parte enquanto eles estão compreendidos ou contidos no atributo ou seja quando eles não existem na duração e de outra parte enquanto se diz que eles duram duas existências existência durante e existência imanente fim de citação beleza então se a essência de modo tem esses dois lados e uma enquanto ela só é considerada contidamente e outra quando ela tem um conjunto de partes a gente deve buscar a ontogênese desses modos na duração isto é entender como nosso filósofo deduz as condições de atualização de uma essência de modo na duração convém buscarmos as condições de existência de uma coisa finita para além dessa essência apenas contida no atributo a gente deve responder enfim a pergunta como uma essência de uma coisa finita existe em suas partes extensivas e aqui a gente passa ao segundo ponto a gente começou de trás para frente segundo o que o Deleuze apresentou a gente começou pelos graus então aqui ele já deu a primeira parte agora a gente vai para a segunda como é que se dão essas relações entre partes extensivas então aqui a gente tem que voltar para a pequena física do Spinoza nessa segunda parte da apresentação o Spinoza vai iniciar a dedução da pequena física dele com dois axiomas primeiro que todos os corpos ou se movem ou repousam e segundo que todo o corpo se move ora mais lentamente ora mais rapidamente e na sequência do texto ele diz o seguinte os corpos se distinguem uns dos outros em razão do movimento e do repouso da rapidez e da lentidão e não em razão da substância então esse tema da lentidão e da rapidez ela está presente em meio que toda a obra do Deleuze também essa forma então dos modos finitos dos corpos sendo antes constituída pelas relações diferenciais de movimento e repouso entre eles e eles mesmos constituídos por essas próprias relações em outras palavras os corpos possuem um certo ritmo de causalidade que compõe aquilo que Spinoza chamará de indivíduo e aqui o cito Spinoza quando alguns corpos da mesma diversa grandeza são constrangidos por outros de tal maneira que aderem uns aos outros ou se se movem com o mesmo diverso grau de rapidez de tal maneira que comuniquem seus movimentos uns aos outros numa proporção certa isso que é bem importante grifado em uma certa proporção dizemos que esses corpos estão unidos uns aos outros e todos em simultâneo compõem um só corpo ou um indivíduo que se distingue dos outros por sua união a noção então que a gente vê que o Spinoza constrói de indivíduo nada tem de atômico ou substancial e portanto também é profundamente antiliberal e nem poderia ser como a forma dos modos isto é sua constituição extensiva é definida pelo efeito de afetação recíproca entre infinitas coisas o indivíduo nunca poderá ser pensado como uma simplicidade a simplicidade ou atomicidade individual para o Spinoza é um contrassenso e aqui eu cito Deleuze de novo o indivíduo qualquer que seja e por pequeno que seja tem uma infinidade de corpos simples o indivíduo tem uma coleção infinita de infinitamente pequenos fim de citação e é esta coleção de corpos e seu modo de entrar em relação que caracteriza o indivíduo para o Spinoza então o corpo para o Spinoza ele vai ter esses dois lados por um lado ele vai ser uma união regrada de outros corpos menores em razão de sua proporção de movimento e repouso ou seja uma cinética e por outro lado o corpo também será uma potência de ser afetado diferentemente da física da época do Hobbes ou do Descartes o corpo será uma potência de ser afetado e tanto mais conexões e proporções entre as partes quanto mais potência de ser afetado o indivíduo tiver e aqui é uma concepção dinâmica do corpo a concepção cinética talvez fosse presente na época mas a concepção dinâmica que parece que é absolutamente uma inovação do Spinoza nesse caso e encerrando então o que o Spinoza vai dizer sobre o que significa ser um indivíduo eu vou trazer uma citação grande que é a citação que encerra a segunda a pequena física a última parte da pequena física é uma citação bem interessante quanto ao problema do indivíduo e da individuação que eu vou citar o Spinoza então com isso portanto vemos que razão o indivíduo composto pode ser afetado de várias maneiras conservando contudo sua natureza até aqui concebemos o indivíduo que não é composto de corpos que se distinguem entre si apenas por movimento e repouso por rapidez e lentidão se agora concebermos um outro composto de muitos indivíduos de natureza diversa igualmente descobriremos que pode ser afetado de muitas outras maneiras conservando contudo sua natureza também da mesma forma de fato visto que cada uma de suas partes é composta de muitos corpos cada uma delas poderá então mover-se hora mais lentamente hora mais rapidamente e por consequência comunicar os seus movimentos às outras hora mais depressa hora mais devagar sem nenhuma mudança de sua natureza e se além disso concebermos um terceiro gênero de indivíduos compostos de indivíduos desse segundo já da mesma maneira descobriremos que também podem ser afetados de muitas outras maneiras sem nenhuma mudança em sua forma e se continuarmos assim até o infinito conceberemos facilmente que a natureza inteira é um só indivíduo cujas partes isto é todos os corpos variam de infinitas maneiras sem nenhuma mudança do indivíduo entre aspas inteiro espinosa espinosa consuma nesse trecho com uma grande originalidade a nosso ver pelo menos para a época uma teoria transindividual da individualidade e é meio que lamentável que o simondon não tenha percebido isso talvez justamente por essa lição hegeliana da qual ele era tributário na época em suma parece-nos que essa natureza transindividual é ela mesma garantida pois espinosa pensa os indivíduos como relação e aqui a grande inovação é delesiana de pensar dessa forma eu acredito pensar como relação justamente pela leitura que ele faz do é uma relação ela mesma eterna que permite a expressão de uma essência de modo e uma realidade extensiva como o filósofo nos mostra em sua física a relação é a própria condição de possibilidade da formação e manutenção dos indivíduos em sua realidade extensiva esse caráter aberto e relacionado à realidade modal é o que nos permite ensaiar a otologia de espinosa como uma autêntica ontologia relacional isso que é uma coisa que vem sendo estudada já faz algum tempo pelo Vitório Morfino pelo Jason Redd que são caras que lêem sobretudo Spinoza e Marx tais ou quais partes pertencem a tal ou qual indivíduo exprime na duração um grau de potência que é a essência do modo finito apenas sob certa relação as partes extensivas são extrínsecas são efeitos de cadeias causais a relação é intrínseca quer a essência de um modo tenha partes ou não na duração será eternamente uma verdade que é uma mesma relação que exprimirá a tal essência então aqui a segunda parte que a gente conclui a primeira parte do que é um grau ou uma essência de modo que é uma parte da potência de Deus e aqui a segunda parte são a necessidade das relações que compõem um certo indivíduo e aqui agora eu passo para a próxima parte que é um exemplo que o Spinoza traz que eu gosto muito e que parece que fica muito claro toda essa explicação que lhe dá na física toda essa dinâmica apresentada na física se esclarece com exemplos dados por Spinoza na carta 32 Spinoza promete a seu amigo demonstrar a razão isto é as leis que torna possível ele afirmar esta regra geral que mais tarde ele apresentou na física que a gente acabou de ver que é o caráter relacional e de afetação recíproca dos corpos e aqui eu vou citar o Spinoza na carta 32 por vínculo entre as partes entendo apenas aquilo que faz com que as leis ou a natureza de cada uma das partes se ajustem às leis ou a natureza de cada uma das outras de tal modo que não haja entre elas a menor contradição acerca do todo e das partes considero as coisas como partes de um certo todo enquanto a natureza de cada uma delas se ajusta na medida do possível a das outras de maneira a se conformarem umas às outras por exemplo enquanto o movimento das partículas da linfa do quilo etc se ajusta reciprocamente em razão de sua grandeza e figura de sorte que se conformem entre si de maneira completa e constituam um só líquido a linfa o quilo etc serão considerados uma parte do mesmo todo ou seja uma parte do sangue mas enquanto concebemos as partículas linfáticas diferindo das de quilo em razão da figura e do movimento consideramos como um todo e não como uma parte fim de citação do Spinoza essa passagem é esclarecedora pois ela ilustra o que o filósofo diz em outros termos na física em virtude da natureza dos corpos como uma proporção específica de movimento e repouso e como uma potência de ser afetado a própria variação infinita da natureza obriga os seus membros a se relacionarem ou seja deixarem uma marca e serem marcados pelos infinitos encontros do qual estão submetidos quando há um vínculo ou conexão completamente coerente entre várias partes extensivas elas mesmas singulares haverá então a formação de novo todo isto é um novo indivíduo mais complexo como a gente viu esta é a explicação da natureza do sangue considerados apenas em si mesmos a linfa e o quilo possuem certa proporção de movimento e repouso que é sua que marca a sua singularidade extensiva como expressão de uma essência singular agora quando estas duas singularidades entram numa relação tal que elas mantêm certa proporção de movimento e repouso elas passam a exprimir também outra essência singular que no caso é o sangue neste sentido elas são dito todo enquanto estão numa relação em que elas formam um só conjunto e são consideradas partes enquanto elas formam junto de outras e na medida do possível um todo maior que faz também parte de um outro conjunto e assim até o infinito né mas este exemplo fica ainda mais interessante quando a espinosa nos pede o seguinte exercício aqui eu cito a espinosa de novo na carta 32 inventemos então um vermezinho que vive no sangue e vamos supor que seja capaz de distinguir pela vista essas partículas que a gente disse né e de observar como cada parte vem encontrar uma outra ou é por ela repelida ou que lhe comunica seu movimento e etc né o exercício é claro a gente que via apenas de fora estas relações ou seja que víamos o sangue como uma totalidade somos convidados agora a adentrar no sangue para ver como essa perspectiva se altera e aqui eu cito novamente espinosa na carta 32 esse vermezinho vivendo no sangue e aqui eu grifo como nós mesmos vivemos numa parte do universo consideraria cada parte do sangue como um todo e não como uma parte e assim não poderia saber como todas as partes são governadas pela natureza global do sangue e como são obrigadas por ela a se ajustarem reciprocamente para que se estabeleça uma certa relação entre elas se supusermos se supusermos que não há qualquer causa exterior ao sangue que comunique novos movimentos às partes e que não há qualquer espaço exterior a ele e nem outros corpos aos quais as partes podem transferir seu movimento é certo então que o sangue permaneceria sempre em seu estado e que suas partículas não sofressem qualquer variação fora aquela que podem ser concebidas a partir de sua própria natureza ou seja que exprimem a essência dele e assim o sangue deveria ser sempre considerado como um todo e não como uma parte mas como há muitas causas que governam de uma certa maneira a natureza do sangue e que por sua vez dependem da natureza dele tem origem nesse líquido outros movimentos e outras variações que não dependem apenas das relações do movimento recíproco das partes mas das relações recíprocas do movimento sanguíneo e das causas exteriores e sob essa relação o sangue é uma parte e não um todo em situação então submerso em sua própria condição de ser parte de algo maior o vermezinho não poderia compreender todas as conexões que fazem com que aquilo que ele experiencia seja também uma parte imersa em uma outra ainda maior como a experiência do vermezinho está condicionada pelas partes do sangue para ele todas elas aparecerão como todos independentes isto é ele não compreenderia as razões de conexão e comunicação das coisas na natureza da qual ele está imbricado Spinoza ademais diz que isso diz isso também desse modo que nós mesmos somos né que é aquela parte que eu grifei assim como nós mesmos vivemos uma parte do universo ora o esforço de fundo da ética é por fazer do humano uma parte da natureza como qualquer outro assim como o vermezinho vê as partes como um todo por sua própria condição de parte também nós que somos parte da natureza experienciamos coisas como um todo na medida em que elas também são partes né e aqui eu acho que tem uma similaridade uma similaridade muito grande com o Marx sobretudo dos Grundris tá que os caras que leem Marx com Spinoza retomam muito essa parte que parece de fato muito similar contudo a parte mais interessante deste trecho é a final o sangue não conta apenas com sua própria relação característica como se ele fosse um ser isolado né o sangue conta também com infinitas outras causas eficientes transitivas que lhe afetam e que por ele são afetadas então que a relação pertença a essa coisa eternamente por sempre será uma mesma relação de movimento e repouso que vai atualizar uma essência singular na duração Spinoza não nos garante que a manutenção dessa rácio ou dessa proporção será algo fácil de ser conquistado de maneira alguma por nossa característica mesma de sermos partes de um universo infinito ou seja estarmos imersos durante toda a nossa existência ao regime das partes intensivas haverá momentos em que a manutenção da relação que nos caracteriza será grandemente desafiada pelas outras causas que buscam entrar em suas próprias relações características que podem não ser as nossas em outras palavras a existência extensiva de uma essência terá como grande marca justamente o conflito e esse conflito se traduzirá internamente para a coisa como um impulso vital em forma de conatos o esforço da essência por se manter na existência ou seja por manter ativas suas relações extensivas que lhe caracterizam e que exprimem e que lhe exprimem na duração e agora eu passo para a última parte que é quando a gente vai ver talvez uma outra um outro momento mais aparente da leitura do Deleuze que é quando ele traz a noção de limite para pensar essa natureza relacional que é bem interessante então última parte tá gente quase acabando nossa existência atual na duração ela é atravessada por dificuldades conflitos etc e vimos que por outro lado é uma comunidade de corpos que formam o indivíduo no entanto a manutenção dessa comunidade das relações características de uma essência será sempre marcada pelo conflito justamente pela própria natureza dos corpos pela própria natureza relacional dos corpos é da natureza dos encontros que as relações possam ser mantidas ou destruídas em razão da conveniência das potências que nos afetam como o Espinosa nos fala e aqui eu cito o axioma da ética 4 na natureza das coisas não é dada nada singular tal que não se dê uma outra coisa mais potente mais forte e dada uma coisa é dada com certeza uma outra mais potente e que por ela pode ser destruída ou ainda a força pela qual o homem ou qualquer outro modo finito persevera no existir é limitada e infinitamente superada pela potência de causas externas estamos então segundo se desenha em um regime de uma grande heteronomia na realidade extensiva a manutenção de nossas relações características será dada por um esforço então de manter nossas relações e é isso que o Espinosa vai dizer com a primeira definição que ele vai dar do Conatus que cada coisa o quanto está em suas forças esforça-se para perseverar em seu ser esse esforço portanto comportará uma variação quando o corpo tiver uma potência de agir muito alta ou seja quando uma sequência de bons encontros mantiver e otimizar suas relações características tanto mais simples e efetivo esse esforço será e do contrário quanto mais passivo estivesse o mesmo corpo mais esse esforço será difícil de ser mantido pois a potência de agir deste corpo será mais baixa e as causas externas terão uma potência que ameaça muito mais suas relações características o Espinosa ainda vai seguir um pouco mais com a dedução do Conatus ele vai dizer o seguinte o esforço pelo qual cada coisa se esforça para perseverar em seu ser não é nada além de sua essência atual ou seja da essência dada de uma coisa qualquer seguem-se necessariamente efeitos e as coisas não podem nada outro a não ser o que segue necessariamente de sua natureza determinada então nesse momento Espinosa equaliza esforço potência e essência já sabíamos que a essência de algo é sempre a potência de agir desse mesmo algo a gente viu acima na física mas nesse momento dadas as circunstâncias da vida característica das coisas singulares essa potência e a essência será sempre interruptamente traduzida como esforço e esta concepção é interessante pois ela traz algumas consequências importantes para a filosofia de Espinosa como o esforço é definido como uma variação da potência de agir de alguma coisa este esforço e esta potência sofreram sempre variações e essas variações são variações na essência isso que é interessante no Espinosa a essência para Espinosa é capaz de sofrer variação e é justamente essa característica que o afasta ainda mais de alguma espécie de neoplatonismo ou panteísmo que é a leitura que pelo menos de Hegel a Simondon se mantém essa ideia se passa pela noção de limite então aqui a gente retoma o Deleuze de novo a concepção platônica de limite é do limite contorno o peras em outras palavras o limite é a figura da coisa os termos os términos da coisa pensar o limite como contorno da forma é a chave do idealismo do Platão mas dado que o limite será o limite de uma forma é indiferente a matéria da qual essa forma será preenchida por exemplo um cubo quer que eu ponha areia cimento ou entre aços matéria inteligível que é um contrassenso qualquer coisa o que definirá a essência será sempre uma forma definida por seus contornos em outras palavras a essência será a ideia e tal ideia tem de ser necessariamente imutável a essência estática dessa forma a essência pensada como ideia só será possível enquanto o limite for a sua figura e aqui eu cito Deleuze o indivíduo será a forma relacionada ao seu contorno nesse caso sendo o indivíduo apenas uma forma que preenche um contorno pré-estabelecido pela ideia nada que aconteça de variação nesse indivíduo existente afetará a essência desse mesmo indivíduo por outro lado há uma concepção estoica de se pensar o limite que é pensá-lo como ação e aqui vemos inúmeras semelhanças com Spinoza para os estoicos eu cito Deleuze o limite de alguma coisa é o local no qual a coisa cessa de ser e não onde ela se afirma e aqui tudo muda a crítica dos estoicos a essa concepção de limite contorno é o fato de que a matéria que está preenchendo entre aspas a forma não é de modo algum indiferente uma estátua que é feita de mármore de madeira ou de bronze não é a mesma coisa definitivamente não é a mesma essência em cada uma dessas estátuas a indiferença material da essência entendida como limite ou contorno é o alvo principal desse materialismo estoico e aqui eu cito Deleuze de novo quando se define uma figura por seus contornos dizem os estoicos nesse momento tudo que se passa no interior não tem mais importância a inversão estoica portanto é de que a essência será sempre essência de corpo e por conseguinte sempre essência singular e nunca ideia universal por isso deixe-se de pensar o contorno para se pensar a ação da coisa que eu cito Deleuze de novo as coisas são dos corpos isso quer dizer que as coisas são ações o limite de alguma coisa é o limite de sua ação e não o contorno de sua figura um exemplo do Deleuze que poderia facilmente ser o de Spinoza é o da floresta e da orla quando caminhamos numa floresta escura e de repente tudo começa a ficar claro e avistamos sua orla pensamos bom a orla é o limite da floresta no entanto conseguimos dizer qual o fim da floresta e o início da orla ou inversamente o fim da orla e o início da floresta essa percepção não é clara o que significa que o contorno é borrado é torto é curvado é variável ele não é uma linha divisória evidente não há como saber exatamente onde acaba uma coisa e onde começa a outra por isso não diremos que a floresta vai até os seus contornos com a orla mas pelo contrário que a floresta vai até onde vai sua potência assim como a orla vai até onde vai sua potência cito Deleuze de novo é um limite dinâmico que se opõe ao limite contorno a coisa não é outro limite do que o limite de sua potência ou de sua ação a coisa então é potência e não forma em outras palavras o limite da floresta vai até onde chega a potência de seu esforço por perseverar em sua existência ou de manter suas relações características e lembremos é a essência desta floresta outra floresta terá outra essência marcada por outras relações e por diferentes esforços já que suas afetações recíprocas serão com outras coisas singulares assim como também a orla e com todas as infinitas coisas nosso corpo possui o máximo e o mínimo de potência assim como a floresta e a orla nossa potência o nosso limite possui então um poder de ação que é até onde a nossa natureza de coisa permite que ela vá por isso a equalização espinosana de essência igual potência igual conatos somos constituídos de infinitos corpos que nos caracterizam enquanto mantém uma certa relação que exprime nossa essência na duração o nosso limite então possui uma variação tal que corresponde a nossa própria potência de agir e como todas as coisas existentes em ato no mundo possuem esta característica a tradução do indivíduo enquanto conatos se explica na medida em que o conflito atravessa necessariamente as ações de composição a morte de uma coisa finita então acontece quando este mínimo do qual a coisa ainda era exprimida se desvanece destruída essa relação ou por outro lado as partes sendo coagidas a formar outras relações que não se compõem mais com aquela que exprimia esta coisa X ela vai deixar de existir suas partes extensivas já não vão lhe pertencer seu conatos já não possui forças para manter as partes que fazem com que sua essência se exprima por isso para o Spinoza a morte sempre será um efeito de uma causa externa de uma causa externa que vai obrigar os componentes de um outro conatos a entrar em uma relação que descaracteriza ele e que por outro lado vai caracterizar outro a coisa não teve forças suficientes para resistir naquela relação e não é outra coisa que o Spinoza diz quando ele encerra a dedução do conatos que o esforço por uma coisa para perseverar na existência não vai envolver nenhum tempo finito e determinado mas um tempo indefinido porque se envolvesse um tempo limitado e determinado a própria coisa seria destruída com esse tempo que é absurdo a dinâmica de resistência do indivíduo em sua própria existência possui então indefinidamente uma duração a duração é justamente esse período de sucesso em resistir às forças do externo e de manter as partes extensivas exprimindo aquela essência por um período a duração Spinozana não é de forma alguma falsa como foi acusado várias vezes e o tempo nada mais é do que uma medida da duração que as coisas não possam ser determinadas como verdadeiras se não do ponto de vista da eternidade não significa em nenhuma medida que a experiência do temporal seja ilusória como também foi acusado várias vezes o Spinoza esta experiência é absolutamente real e constitutiva da vida extensiva de um modo de uma coisa finita ela é simplesmente parcial pois ela capta apenas o efeito dos corpos externos sobre os nossos e não a relação que nos compõe extensivamente ou a essência que se exprime sobre esta relação característica e aqui eu encerro minha apresentação obrigado pela atenção gente de todos e todas Tiago você consegue escutar agradecer o Arion e passar a palavra para você tá bom fique à vontade querido tá bom muito obrigado Alex pela passada de bola então gostaria primeiro de agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aqui pela transmissão do YouTube e também parabenizar os colegas pelas apresentações foram bastante interessantes até agora o meu nome é Carlos Thiago da Silva sou doutorando pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e o que eu vou apresentar hoje para vocês é um pouco diferente do que usualmente eu faço porque a minha pesquisa de doutoramento ela está muito relacionada à incorporação de um tema kantiano no Deleuze especialmente na fase em que ele está escrevendo só monografias e depois vai escrever o Diferença e Repetição em 68 mas hoje ao invés de falar sobre isso eu vou falar sobre a relação que ele tem com a filosofia do Hume especialmente a partir do empirismo e subjetividade mudando um pouco a orientação do que eu tenho feito então é um trabalho que ele está em um estágio um pouco mais inicial que é um trabalho que eu comecei a desenvolver há pouco tempo então ele tem um aspecto que eu vou tentar contextualizar ele dentro das preocupações do que eu estou trabalhando atualmente e daí eu vou apresentar algumas peculiaridades do que o Deleuze faz quando ele está interpretando o Hume e tentar mostrar um gancho do que isso tem defeitos no Diferença e Repetição em certo sentido escutar o Christian falando foi interessante porque ele pega exatamente uma parte do prefácio que eu gosto muito que é sobre os modos de expressão o desenvolvimento dos modos de expressão no Deleuze a partir do Nietzsche só que ele dá uma ênfase que é muito diferente ele vai para o caminho do estilo e como o que me interessa é a relação do Deleuze com a história da filosofia e como isso está de alguma maneira informando ou está sendo de um certo modo retrabalhado e vai mudar e vai aparecer novamente no Diferença e Repetição é esse o elemento que eu acabo privilegiando mais na minha leitura especialmente na relação do Deleuze com o Kant no tema da doutrina das faculdades tentando ver não só o texto sobre o Kant mas também o Nietzsche o Proust como que esse tema ele tem uma série de desdobramentos como é que ele se liga com outros temas como por exemplo o tema da imagem a imagem do pensamento o problema de uma noção de crítica então tem essa espécie de jogo da amarelinha que eu vou fazendo pulando de um texto para o outro para mostrar como que as coisas se transformam e vão chegar no Diferença e Repetição como o tema da doutrina das faculdades não está necessariamente muito forte no Hume mas tem elementos lá então eu comecei a fazer um trabalho também de pensar esse processo de composição do Diferença e Repetição a partir também do que aparece no Hume então eu peço licença para ler o texto que eu preparei para vocês e daí eu espero que fique mais claro com a leitura o meu horizonte de preocupações então é o título dessa fala é Interpretação de Leuziano de Hume antecedentes e influências em diferença e repetição talvez tenha uma solenidade maior do que o conteúdo que eu vou apresentar então eu vou começar pela contextualização do problema o trabalho que eu gostaria de compartilhar hoje se inscreve em uma tentativa mais ampla de pensar o processo de composição de diferença e repetição a partir de seus antecedentes nesse sentido conforme-se como um empreendimento situado sobre o problema da relação entre as monografias sobre história da filosofia e literatura e a filosofia entre aspas autoral de Gilles Deleuze o recorte temporal portanto é bastante preciso estende-se de 53 a 68 e além das obras publicadas dos livros procura informar-se subsidiariamente recorrendo ao conjunto de textos esparsos entrevistas correspondências e cursos que o Deleuze proferiu redigiu etc durante esse período é comum na recepção crítica da sua obra que tudo que tenha sido produzido antes de diferença e repetição seja interpretado como programa que este livro então viria resolver ou realizar é um ponto de vista comum e que a gente pode encontrar para citar alguns nomes no David Lapujade no Deleuze e os movimentos aberrantes no Van Sant-Jacques em Deleuze Papa no Jean-Claire Martin na filosofia de Gilles Deleuze e na Veronique Bergen que é a ontologia de Gilles Deleuze talvez seja realmente uma opção tentadora e mesmo difícil de escapar já que seja de um ponto de vista prospectivo quanto retrospectivo nós temos a obra feita para nos orientarmos ou seja mesmo que você olhe das monografias por diferença e repetição ou do diferença e repetição para trás a gente acaba facilmente conseguindo prejulgar os resultados alcançados ou identificar ecos distantes o que se traduz em uma espécie de jogo de remissões ocultas que é preciso desenterrar como intérpretes então nós sentimos-nos satisfeitos e justificados está tudo bem no entanto não podemos simplesmente assumir que o diferença e repetição tenha podido emergir como um livro autônomo e uma espécie de corte ou descontinuação genial com relação ao que o Deleuze vinha produzido até então e às vezes é o que parece sugerir o Miguel Quintaner quando ele faz as duas opções metodológicas fortes na interpretação dele justamente desse processo de composição de diferença e repetição duas opções metodológicas fortes que são as seguintes ignorar o que ele chama de autointerpretação deleuziana o suposto fato de que o Deleuze tentaria encaminhar as interpretações sobre a sua obra especialmente nos prefácios publicados em dois regimes de loucos e quando ele afirma que é preciso e necessário tomar diferença e repetição apenas por si mesmo o maior problema não é a obsessão pelos ecos e emissões secretas que povoam esse período da produção mas o modo como podem ser postas aí as ênfases conceituais e a subsequente estratégia que adotamos para tentar em alguma medida apresentar algum esclarecimento sobre um campo de problemas que de outro modo permaneceria implicado e até mesmo confuso em resumo talvez o período monográfico seja realmente programático se posto diante de diferença e repetição isso não significa no entanto que os processos de recepção desenvolvimento e incorporação dos temas sejam menos complexos e delicados se uma resposta definitiva para o problema fica provisoriamente em suspenso ao menos poderíamos tentar o sentido precisar o sentido dessas mencionadas complexidade e delicadeza talvez interpretar como simplesmente um programa super complexo nas monografias e que depois é desenvolvido e levado a todas as suas consequências em diferença repetição tentar perceber quais são as sutilezas porque existe esse jogo também entre as próprias obras monográficas às vezes existem elementos que estão num livro e de repente quando ele está falando sobre outro autor ele acaba adicionando alguma coisa e daí na diferença repetição esses elementos eles se reúnem mas também são modificados novamente então esse conteúdo programático ele nunca é muito explícito muito claro facilmente identificável ele tem sempre esse jogo que eu acabo o processo de incorporação mesmo existe um momento de surgimento do tema ele passa a ser desenvolvido de uma certa maneira nesse jogo complexo entre as obras e a incorporação efetiva eu penso a partir de diferença e repetição por justamente considerar como Deleuze diz a primeira obra em nome próprio onde ele tenta fazer alguma coisa que não é simplesmente esse longo e árduo processo de aprendizado então certamente a relação de Deleuze com a história da filosofia já ocupa um lugar privilegiado no conjunto dos problemas clássicos da sua produção estamos familiarizados com o Hegel filosoficamente barbudo o Marx filosoficamente emberga com a imaculada concepção de interpretações monstruosas descritas pela imagem da enrabada por trás e mesmo com o papel que a história da filosofia exerce como um análogo da colagem e pintura ou mesmo como uma espécie de arte do retrato eu gostaria de enfatizar que apenas que a história da filosofia aqui nesse contexto e eu estou me referindo ao prefácio de diferença e repetição não aparece apenas como uma disciplina ou área de conhecimento ou mesmo como uma ferramenta de análise entre outras e eu cito o Deleuze A pesquisa de novos meios de expressão filosófica foi inaugurada por Nietzsche e deve prosseguir hoje relacionada à renovação de outras artes como por exemplo o teatro ou o cinema A esse respeito podemos desde já levantar a questão da utilização da história da filosofia Seria preciso conseguir apresentar um livro real da filosofia passada como se fosse um livro imaginário e fingido As resenhas da história da filosofia devem representar uma espécie de desaceleração de congelamento ou de imobilização do texto não só do texto ao qual se referem mas também do texto na qual se inserem Página 16 do Diferença e Repetição do prefácio Fim de citação Por uma questão da honestidade talvez seja demasiado extrapolar essa passagem como uma orientação de leitura para abordar as monografias precedentes mas é exatamente o que eu farei e por uma razão muito simples seja porque estou enviesando a leitura ou seja porque estou enfatizando certos aspectos da produção eu não posso simplesmente assumir que nestes textos é a função do intérprete da história da filosofia que esteja em jogo isso também não significa fechar os olhos para a pertinência e fecundidade que surgem como efeitos desta atividade mas apenas que o que é feito neste contexto tem para minha pesquisa em particular maior interesse quando refratado para o interior da própria obra o que parece mais interessante é que já a monografia ou a resenha em história da filosofia possam ser consideradas como parte de um projeto mais amplo de pesquisa de novos meios de expressão filosófica a relação de Deleuze com a filosofia do David Hume parece estar circunscrita e ser mais intensa durante as décadas de 50 e 60 e é natural que pensemos este engajamento especialmente a partir do empirismo e subjetividade o livro publicado em 1953 mas ainda que relativamente episódica o volume da produção dedicada a Hume não é insignificante existem dois textos reunidos em A Ilha Deserta que merecem menção um verbete intitulado Hume elaborado para uma coleção de história da filosofia organizado por François Châtelet mas que será publicado apenas em 72 e também um texto de 55 intitulado Instintos e Instituições onde são desenvolvidos argumentos mais próximos do empirismo e subjetividade em especial no que se refere à solução da constituição de um mundo moral a partir da teoria das instituições que é um tema que o Deleuze nunca deixa de mencionar que interessa particularmente ele além disso é possível levar em consideração o volume de cartas e outros textos publicados em 2015 onde encontramos o curso sobre Hume e o curso de agregação os diálogos sobre religião natural que é de aproximadamente de 1960 e o anterior de 57 e 58 para além das referências textuais vale mencionar que o vocabulário peculiar à filosofia do Hume efetivamente desaparece no contexto da obra madura do Deleuze nós não encontramos nela qualquer menção direta ao associacionismo às leis da natureza simpatia a paixão e mesmo o problema da finalidade no seu matiz peculiar como constituinte de um verdadeiro problema metafísico do empirismo e ainda assim o Hume parece insistir na obra incontornável especialmente porque é um pouco dele que reconhecemos ao escutar a paradoxal formulação do empirismo transcendental então agora eu vou passar para uma parte do texto em que agora que já ofereci um pouco de contexto para vocês sobre as peculiaridades do que o Deleuze faz interpretando a obra do Hume quais são as ênfases que ele dá algumas delas eu deixei algumas coisas de lado porque eu não tinha condições de elaborá-las suficientemente para apresentar aqui mas só para deixar mencionado que era a relação do Rússio no horizonte da interpretação do Hume que me parece que algumas que me parece que foi talvez tenha sido deixado um pouco de lado assim especialmente na discussão sobre o problema do Hume ter uma interpretação psicológica ou não que é transcendental ou não que na verdade o Deleuze tenta tirar o corpo fora e dizer que o que o Hume faz não é nem psicológico nem transcendental me parece que o problema que o Husserl tem com o Hume e depois a presença do Hume no Diferença e Repetição especialmente informando a reflexão dele sobre o problema da síntese passiva me parece que é uma chave de leitura que pode ser interessante de explorar mas isso não está feito ainda eu ainda vou demorar um tempo para fazer essa para fazer não digo mas para ver se é viável efetivamente essa relação se isso traz alguma coisa de isso frutifica alguma coisa ao contrário do que se passa nas interpretações mais comuns historicamente divulgadas mais comuns historicamente divulgadas no empirismo Deleuze enfatiza nas suas interpretações do Hume dois aspectos peculiares que acabam por reconstruir a filosofia dele em torno de um problema um problema peculiar também na recepção da obra de Hume tornou-se mais comum a ênfase epistemológica ou seja a questão sobre o estatuto e a origem do conhecimento e a sua estreita vinculação com a interpretação do papel da experiência nesse processo o Kant certamente é um dos grandes responsáveis por essa tônica especialmente na crítica da razão pura B19-20 e B792-797 em algumas passagens dos prolegômenos especialmente os parágrafos 5 e 26 e ainda que não seja possível avaliar corretamente a natureza de seu envolvimento com a filosofia do Hume porque o contato do Kant com o Hume aparentemente deu-se em grande medida a partir de outros autores não no contato direto especial e mais provavelmente através do James Beatty segundo o levantamento que foi feito pelo Lewis Whitebeck em um texto chamado A Prussian Hume e no Scottish Kant o fato é que a ênfase do papel da experiência para a constituição do conhecimento consolidou-se como uma estratégia interpretativa forte a esse respeito Deleuze afirma a experiência não tem para o empirista e para Hume em particular este caráter unívoco e constituinte que se lhe empresta fim de citação do empirismo de subjetividade qual seria a razão do empirista para afirmar simplesmente que o conhecimento não apenas começa com a experiência como deriva dela se essa fosse a marca distintiva do empirismo por si só ela apesar de completamente insuficiente apenas evitaria um contrassenso já que assim não haveria filosofias que não fossem efetivamente empiristas mesmo Platão ou Leibniz contra essa ênfase psistemológica o Deleuze vai defender que a verdadeira preocupação da filosofia do Hume diz respeito a constituição da subjetividade e o problema do conhecimento é um dos aspectos perpassados por esse problema mas não é de modo algum seu objeto privilegiado a questão que aparece já no início do empirismo de subjetividade é formulada primeiramente da seguinte maneira como a mente se torna uma natureza humana e aqui eu estou aqui na tradução que a gente tem mente foi traduzida por espírito porque em francês eles não tem uma palavra específica para traduzir mente diretamente então eles usam espírito mas é eu acabo eu acabo optando por usar a mente simplesmente porque a relação com o Hume fica mais explícita na minha cabeça pelo menos e outra coisa que eu queria salientar nesse parágrafo é que assim como o Arion mostrou que existem certos elementos da interpretação do Spinoza que o Deleuze vai utilizar coisas que não são de Spinoza por exemplo a discussão sobre o modo intrínseco aqui também existem elementos que não são do Hume absolutamente o problema da constituição e o problema da subjetividade eles não são problemas que você vai encontrar no tratado que você vai encontrar nas investigações o pessoal que faz a recepção crítica dessa leitura do Deleuze mas como Humeanos acabam sempre relacionando isso como uma espécie de tônica kantiana na interpretação do Hume talvez essa também essa marca uma peculiaridade ela marca uma ênfase do Deleuze uma estratégia e talvez seja por isso que interpretar ele simplesmente ou considerá-lo apenas como um intérprete não seja também a melhor estratégia porque isso já marca uma opção interpretativa forte e daí a gente que se interessa pela obra do Deleuze acaba tendo mais pano para manga para fazer outras ilações temos mais elementos para trabalhar então além dessa ênfase epistemológica que o Deleuze não vai conferir a filosofia do Hume um outro deslocamento de ênfase que confere peculiaridade à interpretação que ele faz é o fato da distinção entre os gêneros de percepção ou seja entre impressões e ideias estar subordinada ao problema da emergência de um sistema que proporciona regras internas para a organização do caos que naturalmente existe na mente é especialmente a partir deste ponto que se apresenta uma concepção processual da subjetividade que imediatamente pode ser reconhecida como contraposta aos empreendimentos filosóficos de caráter substancialista ao invés de uma caracterização estática ou mesmo formal da subjetividade ela aparece aqui a partir de uma explicação constitutiva como efeito de um processo mais abrangente que não a toma como dado fundamental ou ponto privilegiado ou mesmo ponto de partida assim ao invés de pensar o sujeito a partir da distinção entre impressões que já pressupõem tanto a experiência quanto a operação de princípios da natureza humana o Deleuze parte de uma análise da imaginação como um fundamento idêntica à coleção de impressões que a afetam é preciso que a mente seja ativada pelos princípios para que um sujeito ativo efetivamente emerge existe assim um processo no qual a mente torna-se ativa em função de princípios que operam na mente que não são operados pela mente é alguma coisa que acontece nela tem o seu lugar nela a subjetividade como um efeito desse processo complexo que envolve a relação entre a mente os princípios e a experiência precisa tornar-se capaz de operar exatamente isso de que ela é efeito o sujeito assim eu cito o imperismo de subjetividade de novo era passivo no início é ativo no fim isso nos confirma a ideia de que a subjetividade é um processo e que é preciso fazer o inventário dos diversos momentos desse processo fecha citação esse conjunto de ênfases peculiares não pode ser consequentemente pensado senão em função de uma questão desenvolvida ao extremo em suas implicações e que confere sentido a um sistema filosófico assim o problema da constituição do sujeito no dado da experiência e como efeito dos princípios da natureza humana pode ser mobilizado a partir da questão as relações são exteriores aos seus termos os dados da experiência e o fundo da mente em nada são responsáveis pelo modo como esta coleção de impressões será relacionada na constituição de uma ordem sistemática esta será o efeito de princípios que atuam diretamente na mente e que são simplesmente princípios da natureza humana e o problema da finalidade se inscreve neste horizonte como o problema de um acordo metafísico entre a natureza e os princípios da natureza humana o associacionismo ou seja semelhança contiguidade causa e efeito é a designação explícita das relações entre impressões que tem lugar na mente no sentido de que não são operadas pela mente é este jogo que confere uma estrutura elementar ao sujeito o Hume colabora diretamente neste ponto para a elaboração de uma nova imagem do pensamento é o que o Deleuze fala no Ilha Deserta em um dos artigos do Ilha Deserta porque essa subjetividade ela não é constituída em torno de um princípio de verdade mas de ordem é neste horizonte que o problema da ficção e dos usos ilegítimos dos princípios da associação pela imaginação ganha um alcance imprevisto porque efetivamente a estrutura da mente não é produzida em correspondência com o mundo externo isto é as relações não dependem diretamente da natureza das coisas mas dos princípios da associação se por um lado esses princípios garantem a estrutura intrasubjetiva e explicam seu processo complexo de constituição por outro não podemos deixar de mencionar que os princípios da natureza humana não se reduzem simplesmente ao associacionismo já que eles são constituídos também pelos princípios das paixões que são o que conferem sentido ao associacionismo conforme a possibilidade de ponderação de meios e fins com relação a objetivos específicos a filosofia do Hume apresenta um interesse particular para o Deleuze porque se trata de um projeto filosófico positivo e rigoroso tanto na constituição da subjetividade quanto de uma intersubjetividade os princípios da natureza humana o associacionismo a simpatia e a instituição fazem parte de um vocabulário filosófico que não é retomado de maneira sistemática ou estratégica pelo Deleuze mas a importância do Hume está principalmente no conjunto de problemas fundamentais para o empreendimento filosófico deleuziano ou nesses problemas que ele lega ao projeto do Deleuze a sua verdadeira significação não está exatamente na utilização que o Deleuze faz do empirismo riumiano para caracterizar o seu próprio projeto filosófico o empirismo transcendental ironicamente ele talvez deva menos ao Hume do que ao Spinoza ao Leibniz ao Kant ao Maimon no entanto podemos ver o empirismo subjetividade como um trabalho que estabelece um conjunto significativo de problemas com os quais a obra madura do Deleuze se envolve diretamente como parte da crítica à negatividade o problema da gênese das faculdades da síntese passiva e como acabamos de mencionar o problema referente a um pensamento das relações puras que será fundamental para o Diferença e Repetição e para tentar então fazer um pouco dessa apresentação relativamente sumária de duas ênfases importantes de algumas ênfases importantes do Deleuze e o que isso acarreta para a filosofia dele talvez fazer uma ponte e mostrar um problema que é um problema que me interessa e que está no meu horizonte de pesquisa agora e que talvez não seja efetivamente ou não seja muito explícito como que talvez o Rio me entra para informar essa discussão mas que daí acaba entrando naquilo que se chama naquele problema da própria composição da própria composição do Diferença e Repetição ao contrário do que se passa nas interpretações opa voltou aqui para finalizar gostaria de insistir em uma relação entre a filosofia de Deleuze e Hume agora com atenção especial ao problema que me toca em Diferença e Repetição a partir de um ponto que seja talvez menos explorado novamente no prólogo Deleuze afirma um livro de filosofia deve ser por um lado um tipo muito particular de romance policial e por outro uma espécie de ficção científica não vou enfatizar os elementos que o Deleuze desenvolve no contexto do próprio prólogo o que eu tive oportunidade de fazer em uma outra ocasião se alguém tiver interesse acho que o meu contato deve estar ali basta mandar um e-mail que eu compartilho apenas gostaria de sugerir uma daquelas emissões secretas que podem nos dar algum tipo de prazer ao longo das obras monográficas o estatuto e a utilização da palavra ficção pelo Deleuze está sempre relacionado ao que compreendemos comumente como um termo algo derivado da imaginação mas bem ou mal fundada sempre algo que é possível esconjurar com um trabalho conceitual refinado a ficção como sinônimo de aparência superficialidade relacionada ao engano evidentemente este não é o uso do termo quando Deleuze analisa a filosofia do Hume em prisma e subjetividade nesse contexto a ficção é simplesmente uma operação desregrada melhor dizendo ela é uma operação que ainda não foi objeto da função corretiva e reflexiva da razão ficção é o que a imaginação produz quando ativada torna-se capaz de utilizar os princípios de associação sem qualquer regra que a garanta como uma crença bem fundada cito Deleuze Hill Bergson Proust interessam tanto porque neles existem elementos profundos para uma nova imagem do pensamento há alguma coisa de extraordinária na maneira pela qual eles nos dizem pensar não significa exatamente o que vocês acreditam que seja fim de citação o problema da imagem do pensamento é uma das constantes seja mencionada de maneira explícita ou em desenvolvimento subterrâneo de seus temas afins em toda a produção monográfica do Deleuze já em Nietzsche a filosofia e mais tarde no Diferença e Repetição Deleuze insiste em atacar a relação pressuposta entre o pensamento e o verdadeiro pensamento dotado afinado tendendo naturalmente para o verdadeiro isso a gente encontra no capítulo dedicado a crítica no Nietzsche a filosofia e no capítulo titulado a imagem do pensamento no Diferença e Repetição esse é um dos elementos centrais da crítica efetivada no capítulo a imagem do pensamento o tema da verdade a função da verdade na constituição da subjetividade em Hume acompanhado pela recusa pela sua recusa em nome de um processo que nasce a partir da paulatina organização de uma tendência que é naturalmente ficcional da correção de uma tendência talvez Deleuze não chega a dizer abertamente mas a caracterização da humanidade como uma espécie inventiva e criativa no Hume não pode ser explicada senão a partir desse elemento fundamental é alguma coisa que deriva da natureza mas que é propriamente artificial quando Deleuze afirma que um livro de filosofia é uma espécie de livro de ficção científica e romance policial ele está insistindo duplamente nessa relação peculiar da produção com a verdade de maneira oblíqua sem dúvida não são aditivações para a caracterização de um projeto filosófico são planos de desenvolvimento que remetem a um modo de estruturação e composição que tendemos a ler no horizonte da pesquisa por novos modos de expressão filosófica associados por Deleuze à história da filosofia o esclarecimento sobre a compreensão do romance policial pode ser buscado em um pequeno texto presente em A Ilha Deserte chamado Filosofia da Série Noir mas enquanto a ficção científica nós não podemos se não nos socorrer da figura do Hume no pequeno verbete que eu mencionei intitulado Hume nós lemos cito Deleuze seu empirismo é antecipadamente uma espécie de universo de ficção científica como na ficção científica tem-se a impressão de um mundo fictício estranho estrangeiro visto por outras criaturas mas também o pressentimento de que esse mundo já é o nosso e que somos nós próprios essas criaturas fim de citação talvez em Deleuze existam elementos para que a verdade seja pensada a partir da inventividade da produção neste horizonte literatura e filosofia teriam mais a compartilhar do que o caminho da intersecção este é um aspecto que eu gostaria de indicar menos frequentado certamente mas que deve orientar o trabalho que eu estou atualmente desenvolvendo então eu encerro aqui o meu texto e de uma forma um pouco amarga talvez porque é como se fossem notas e indicações para um trabalho que eu pretendo desenvolver e que eu estou em vias de desenvolver mas é o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje eu agradeço pela atenção e fico à disposição obrigado Carlos obrigado demais nós que agradecemos e vou passar a palavra agora para o Wolfgang que conseguiu chegar a tempo da apresentação obrigado demais Wolfgang pela sua você está aí resolvendo suas coisas e tira um tempinho para estar com a gente obrigado e pode ficar à vontade para fazer a apresentação do seu trabalho tarde a todos estamos aqui em quatro três, quatro beleza olha gente primeiro desculpas eu só entrei na conversa agora porque como eu expliquei estão me ouvindo bem? tá pronto legal então eu vou começar com o pedido de desculpas primeiro por não ter entrado na hora certa na conversa mas eu estou com problemas familiares aqui em termos de saúde e que me impediram de estar presente desde o princípio e que também influenciaram um bocado minhas atividades ao longo das últimas semanas de tal maneira que meu trabalho que eu pretendia fazer para hoje sofreu com essa questão na verdade o texto que eu preparei para o nosso encontro de hoje ele ficou fragmentário e não passa de um conjunto de blocos que eu desenvolvi mas que eu estou ciente do fato que ainda estão inconclusos e mesmo praticamente são só digamos os elementos de construção de uma ideia e não efetivamente um pensamento acabado eu vou antes de falar daquilo que eu tenho a dizer e que vocês vão perceber com clareza depois por que eu estou fazendo esse preâmbulo de explicações do trabalho que eu não fiz eu vou tentar pelo menos delinear brevemente o que me moveu a fazer o que eu estou tentando fazer quando se decidiu eu acho que vocês não estiveram presente talvez não por inteiro presente nessa reunião em que se decidiu o tema do encontro de hoje o tema de encontro que alguém levantou esse assunto que era contra a besteira ou algo nesse sentido acho que mais ou menos esse é o amor e eu achei muito estranho esse tema eu achei até mesmo que ele surgiu de uma forma digamos espontânea mas ao mesmo tempo não muito sem argumentos parecia que alguém de repente aquilo pipocou na cabeça de alguém falou ah contra a besteira e não contextualizou esse tema título digamos dentro do pensamento de olisiano faça a realidade social que estamos vivendo por exemplo então mas houve um consenso que esse seria o tema e eu me perguntei então o que se pode falar sobre essa questão porque me parecia que esse seria digamos o tema o norte do encontro de hoje certo e obviamente tem aí uma questão assim primeiro eu conheci a obra de olisiano suficientes para dizer ah onde está o tema o que é besteira é estupidez é alguma falha ou um engano muitas opções de talvez aproveitar essa palavra mais coloquial que é a besteira então me custou definir um tema que do qual eu achava que poderia ser relevante e quando finalmente encontrei meu tema não fui capaz de desenvolver mas eu cheguei na seguinte conclusão que nós estamos efetivamente lidando com bastante besteira atualmente na situação brasileira e também no mundo nós estamos lidando com idiotas no governo e criminosos no governo e face a essa presença de uma retorno de uma continuidade de um pensamento extremamente reacionário a questão de pensar contra a besteira se faz até bastante necessário só que minha capacidade de desenvolver esse tema dentro do tempo que eu tinha não deu muito certo então eu vou agora simplesmente ler os blocos que eu escrevi e vai faltar por assim dizer o último bloco e até mesmo um pouco a conexão entre as partes mas eu tenho um pouco de esperança que esses elementos que eu encontrei ainda assim possam digamos primeiro compartilhar certas ideias que talvez não sejam de alguma forma que não sejam desprovidos de interesse e por outro lado vocês talvez consigam ver para onde isso aponta e tirar suas próprias conclusões e eu gostaria de mais uma vez enfatizar que cada parte vem de uma forma bastante esboçada estou aqui no terraço vocês conseguem me ouvir direito? conseguem obrigado desculpa maravilha então vamos lá começo com algumas observações bastante genéricas há na atualidade no cenário internacional uma avalanche de tendências possivelmente qualificáveis como obscurantistas entre os quais como as mais evidentes o grande número de governos totalitaristas o autoritarismo do mercado a proliferação de partidos reacionários e a renegação da pesquisa e do pensamento científico no que diz respeito a destruição do meio ambiente e da mudança climática da renovada corrida amamentista convencional e nuclear e da má distribuição de recursos econômicos etc no Brasil essas tendências que talvez podemos chamar de anti-iluministas ou anti-esclarecer como é anti-iluministas culminaram na eleição de um otário improdutivo e criminoso quanto mais como presidente da república um ignorante vulgar que arrota o elogio da ditadura da violência da discriminação como discriminação como programa de governo que opera no plano da destruição por falta de capacidade e vontade criativas o cúmulo da idiotiça alcançou-se com o lema teocrático Deus acima de tudo que paira sobre a república laica sem ter havido protestos maciços contra essa colocação ficamos atônitos como é possível Deus acima de tudo e investimento em educação cultura e ciência nenhum ou seja auto-escravização e fake news para todos como no século 21 aonde falha a democracia quando inimigos da sociedade aberta se elegem por meio do processo eleitoral mas no evidente intuito de subverter as instituições democráticas Emmanuel Kant estava de acordo com Etienne de la Boétie quanto a alguns motivos que levam à servidão voluntária apesar de poder escolher entre ser submisso ou ser livre o povo optava pela submissão por hábito ignorância e fraqueza moral ou temor de sanções na terminologia de Kant há 241 anos atrás em 1784 ano da publicação de O que é Esclarecimento Kant estava certo de que a sua era ainda não merecia o predicado esclarecido mas Kant a considerava uma era do esclarecimento avançamos desde então para em direção às promessas iluministas razão liberdade dignidade paz o otimismo de pensadores contemporâneos como Steven Pinker autor de Iluminação Agora o caso para a razão ciência humanismo e progresso que sublinham o fato estatístico da melhora dos índices de renda per capita acesso ao alimento educação educação e qualidade de vida demonstram que a humanidade esteja a caminho da luz mas fica difícil evitar sentimentos subjetivos ou coletivos que põem em dúvida o progresso prognosticado por Kant e supostamente inerente ao esclarecimento diante desse cenário de obscurantismo que vivemos convém talvez recordar em que consiste o esclarecimento de acordo com Kant Bem uma breve interjeção aqui interposição naturalmente aí vocês já estão percebendo que o meu interesse é dizer será que as ideias de Kant podem ter as ideias em torno do esclarecimento podem ter algum valor renovado diante desse obscurantismo reacionário que estamos vivendo em muitos aspectos da vida social atual Ok então eu passo aqui uma espécie de resumo do texto o que é esclarecimento o que é iluminismo dependendo da tradução do Kant e eu não especifico todas as conexões mas eu acho que elas ficam em parte auto-evidentes quando vocês observam com atenção o que eu vou dizer e digo as conexões com a vida atual em que estamos segundo Kant esclarecimento diz respeito a auto-escolhida despedida de um estado de falta e dependência de liberdade espiritual não de uma falta de liberdade espiritual e de dependência de supostas autoridades guia causados por preguiça e covardia uma despedida uma despedida ativa e corajosa de um estado de imaturidade com a finalidade de usar sua razão sem orientação externa e de pensar por conta própria inclusive sobre o perigo de contrariar autoridades do estado e do pensamento se Kant estiver certo maturidade e imaturidade ou liberdade e falta de liberdade são essencialmente uma questão de decisão mesmo que ele admita que o hábito e o medo de sanções tornam difícil para cada pessoa individual sair por meio do processamento próprio de suas mentes dessa imaturidade quase tornada uma segunda natureza ainda assim Kant está confiante de que um público ou seja uma população poderá se esclarecer e inevitavelmente desde que tenha liberdade para tomar este rumo segundo Kant a possibilidade de atingir a autonomia ou a maturidade por meio da liberdade e da determinação associada do próprio valor e do destino humanos com base na razão só pode produzir uma verdadeira reforma do pensamento se houver um esforço coletivo contínuo Kant rejeita a revolução no sentido de uma rápida e violenta inversão do despotismo e da exploração socioeconômica por pensar que revolução leva somente a vingança da grande malta irrefletida sobre seus predecessores no poder preservando sua orientação por preconceitos velhos e novos Kant postula a liberdade como uma condição de esclarecimento liberdade compreendida como o consistente e livre uso público da razão no trabalho de estudiosos isto é em diálogo com seus leitores ou seja como liberdade de expressão e pensamento científico e da imprensa comparado ao uso público o uso privado da razão na área da vida civil está sujeito a restrições tendo em vista o interesse preponderante da organização social e do bem comum mas em última análise Kant não acredita que a influência das instituições seja capaz de frear o progresso do esclarecimento Kant argumenta que cada indivíduo enquanto cidadão é obrigado a seguir as leis e aos propósitos de sua respectiva instituição sua sociedade e seu estado mas este dever cívico não pode impedir o indivíduo de exprimir publicamente o seu pensamento na condição de um ser racional e no que despeito às falhas institucionais e de injustiça social como ser racional cada indivíduo tem não somente a liberdade ilimitada mas ao mesmo tempo o dever de usar sua própria razão e de falar em pessoa própria para promover o amadurecimento da autonomia e opor-se à heteronômica segundo Kant a tentativa de comprometer eras vindouras com decisões e ordens simbólicas dos antepassados no sentido de uma tutela totalitária incessante constitui um crime contra a natureza humana cujo propósito original consiste precisamente nesta progressão do esclarecimento da raça humana Kant enfatiza o caráter provisório de todas as leis e constituições de crença e situa a questão se um povo poderia importar a lei a si mesmo como critério de decisões legislativas segundo Kant a mudança das ordens existentes deve ser objeto de debates mas nenhuma autoridade nem mesmo o monarca está autorizado a ferir ou destruir os sagrados direitos da humanidade e o correlativo progresso da humanidade para a melhoria o monarca não está acima da lei e faria bem em deixar seus súditos fazerem apenas o que acham necessário para o bem de suas almas de acordo com Kant o século de Frederico que não vive em uma era esclarecida mas sim de esclarecimento um século que carece especialmente em questões de religião da capacidade e determinação de usar o próprio entendimento com segurança e bem sem a orientação de um outro Kant elogia o governo do monarca esclarecido Frederico por este considerar um dever não prescrever nada às pessoas em matéria de religião mas permitir-lhes a plena liberdade nisso rejeitando portanto o próprio nome arrogante de tolerância e deixando a todos livres para usar no que diz respeito a tudo o que é questão de consciência a sua própria razão Kant considera a expansão do espírito de liberdade como a obra de auto-refinamento em pequenos passos que não se opõem à paz pública e à unidade social explica o fato de ter definido o ponto principal do esclarecimento como o da saída das pessoas de sua imaturidade auto-infringida especialmente em questões religiosas com a proposição de que a imaturidade religiosa é a mais prejudicial e portanto a mais desenhorrosa de todos e argumento além disso que no que diz respeito às artes e às ciências nossos governantes não têm interesse em bancar o guardião e seus súditos bem isso é bastante duvidoso Kant insiste que o uso público da razão não apresenta perigo para a legislação pelo contrário que a crítica franca seja benéfica para o desenvolvimento esclarecedor da ordem social o paradoxo o paradoxal curso dos assuntos humanos na dialética entre liberdade e obediência consiste segundo Kant no fato de que o maior grau de liberdade civil parece ser benéfico a liberdade do espírito do povo enquanto ao mesmo tempo um grau a menos de liberdade individual permite que o coletivo se expanda de acordo com todos os seus bens a inclinação e ocupação para o livre pensamento que define o esclarecimento é segundo Kant o germe privilegiado da natureza que afeta a mentalidade e a liberdade de um povo e dessa forma conduz a princípios de governo que não já de governo que já não tratam as pessoas como meras máquinas mas de acordo com sua dignidade ok aí para o primeiro bloco que é meu resumo do texto o que é iluminismo e faço uma transição para uma crítica do pensamento iluminista ou do esclarecimento e me concentro basicamente de forma muito breve em dois autores primeiro o Charles Mill e depois uma réplica vamos dizer de um outro autor alemão Volker Gerhardt nos últimos anos e particularmente com a chegada dos festejos institucionais dos 300 anos de Kant aumentou o debate em torno das omissões do iluminismo e do racismo de Kant a ponto de haver protestos a favor do cancelamento de Kant e do ensino de sua filosofia em universidades públicas um dos autores que questionou a brancura da filosofia ocidental como um todo e a canônica narrativa da história filosófica que estabelece a modernidade como divisora de águas entre os males de um passado obscurantista e um presente esclarecido é o filósofo jamaiquiano George W. Miltz Miltz argumenta a favor da necessidade de um repensar radical de nossas narrativas convencionais da história e do conteúdo da filosofia ocidental uma vez que Kant ocupa um lugar central no projeto iluminista e que as ideias racistas foram por sua vez centrais em seu pensamento o que que estou querendo dizer fazer aqui certo inicialmente eu queria introduzir a ideia que pode ser interessante rever as ideias do esclarecimento ideias de Kant diante da situação atuada que estamos vivendo por exemplo no Brasil e agora estou levantando tentando levantar pontos de interrogação ou de objeção vindos de outros filósofos mais recentes exemplos do racismo científico kantiano podem ser encontrados na geografia física onde Kant apresenta aos olhos de Milts uma teoria completa da raça na hierarquia racial de Kant a humanidade existe em sua maior perfeição na raça branca porque os brancos possuem todos os talentos todas as disposições para a cultura e a civilização e pode tão prontamente obedecer como governar a raça asiática não é capaz de atingir o nível de conceitos abstratos a raça do africano é cheia de afeto e paixão pode ser disciplinada e cultivada mas nunca será genuinamente civilizada quanto aos índios os índios os indígenas americanos eles são altamente impróprios para qualquer cultura é ridículo você lê isso hoje ouve que absurdo isso são citações não são minhas opiniões pessoais só para deixar isso bem claro são citações dessa geografia física de Kant que são textos anteriores a sua chamada para chamar o período crítico quanto aos indígenas norte-americanos são até mesmo impróprios para qualquer cultura segundo a antropologia de Kant americanos e negros não podem governar a si próprios portanto eles servem apenas para serem escravos Miltz que é desafiar a deturpação do igualitarismo moral moderno de Kant em particular em forma da narrativa de ética de uma ética e filosofia política dominante onde figura não apenas como um ideal mas como realidade realizada a fim de demonstrar que as exclusões raciais geralmente limitam esta suposta igualdade universal a europeus de acordo com Miltz o fato de Kant acreditar em uma hierarquia racial natural torna necessário perguntar quais são as implicações filosóficas dessas visões para nossa compreensão atual do esclarecimento do feminismo do pensamento libertário contra as posições dos defensores de Kant que dizem que as visões raciais de Kant não afetam sua filosofia de forma alguma ou não afetam suas reivindicações fundamentais centrais essenciais ou básicas Miltz argumenta que a reconstrução higienizada da filosofia de Kant como racialmente neutra é bastante enganosa porque acontece que nem todos os humanos são pessoas para ele ou seja entidades que merecem ser protegidas por certas leis direitos e liberdades mas que a teoria moral de Kant torna a brancura e a masculinidade pré-requisitos para a pessoalidade plena contradizendo assim as afirmações universalistas de sua própria teoria para Miltz a teoria de Kant não pode ser facilmente higienizada de suas visões sociais ao contrário essa genuína neutralidade racial requer um repensar cuidadoso da filosofia branca à luz da dominação racial diz Miltz diz Miltz que em vez de fingir que Kant estava defendendo o respeito igual a ser estendido a todos deveríamos estar perguntando como a teoria de Kant precisa ser repensada à luz não apenas de seu próprio racismo mas de um mundo moderno com uma arquitetura normativa baseada no racista em princípio as racistas como as de Kant aí vou introduzir apenas eu li mais sobre isso vou falar de alguns argumentos apresentados por um pensador alemão filósofo alemão Volker Gerhardt o especialista alemão em Kant Volker Gerhardt afirma que a atribuição de racismo a Kant se deve a leituras superficiais da obra kantiana que não basta descobrir o conceito de raça em seus textos para considerá-lo um racista segundo Gerhardt Kant escreveu duas pequenas obras sobre o problema da raça dos homens uma em 1775 outra em 1785 e esses escritos da fase pertencem à fase pré-crítica de Kant pré-crítica ou seja anterior à crítica da razão pura etc. esses escritos abordam de acordo com Gerhardt problemas classificatórios que interessavam a Kant relativas à ciência da biologia em fase de nascimento Gerhardt rejeita a tentativa de desacreditar a obra filosófica de um filósofo que inaugurou uma nova era de filosofar por meio de sua filosofia crítica por meio de uma discussão do conceito de raça que na época de Kant ainda não evocava as conotações produzidas pelas atrocidades cometidas pelo nazismo de acordo com Gerhardt o pensamento de Kant distingue-se pela rejeição de todas as guerras futuras pela crítica clara às aspirações coloniais e também pela dura condenação dos princípios europeus dos príncipes europeus e dos seus estados que apenas desejam manter-se no poder além disso Kant defende os direitos humanos e não deixa dúvidas de que o futuro político só pode residir em uma constituição republicana que esteja comprometida com a liberdade e a igualdade para todas as pessoas além disso Kant desistiu de suas reservas sobre o consenso obrigatório da democracia em vista do novo Estado americano cuja criação ele acolheu sem reservas em última análise de acordo com Gerhardt Kant expõe a validade global a validade da cidadania global que deve ser aplicada a todas as pessoas em todos os Estados nessas condições não há espaço para direitos especiais de raças que segundo Kant não podem estabelecer direitos especiais de raças porque Kant em momento algum duvidou da igualdade original de todos os seres humanos então essa é a contraposição de um autor na Alemanha sobretudo porque tem um monte de festividades em planejamento em torno daqui a dois três anos o aniversário do Kant tem um grande debate sobre essa questão muitos artigos publicados lá na Alemanha mas também no exterior então esses dois blocos como vocês perceberam tentaram meio que fornecer duas perspectivas sobre o mesmo assunto é necessário dizer que o MIRTS não está defendendo de jogar o Kant na lata do lixo mas ele está propondo que se faça uma crítica da crítica vamos dizer levando em consideração os desenvolvimentos históricos reais que não foram expressos pela maioria dos teóricos morais nos últimos séculos com frequência só se concentrar em estados ideais ou em sociedades ideais que nunca existiram para formular suas éticas e que ele acha o MIRTS que o que se deve fazer é revisar toda a nossa história a visão histórica da filosofia e dos acontecimentos sociais para a partir daí continuar com uma visão de um pensamento libertário e crítico libertário e crítico mas por assim dizer revisado e enriquecido por uma autocrítica da crítica e eu um pouco nesse sentido que eu também estava que talvez iria o quarto o último bloco do meu texto que eu não vou apresentar ok porque eu não cheguei lá mas que se associa e vocês devem ter sentido mas o cara não está falando de Deleuze até agora então realmente está faltando agora chega um pouquinho sobre Deleuze e depois eu vou tentar tecer alguns comentários para dizer para onde a coisa talvez possa ir então veio um bloco muito mais breve quase não é um bloco são só umas frasinhas em que sobre o que Deleuze disse a respeito de Kant sabemos que Nietzsche já criticou Kant como cristão subterrâneo como fanático moral e como pensador anti-histórico esse anti-historicismo é importante com relação à crítica que o Mils faz ao Kant e também a outros filósofos mais contemporâneos como John Rawls diz que não os caras criam uma ética mas que está desvinculado das práticas sociais efetivas e das sociedades reais que estamos vivendo então Nietzsche já tocava nessa questão da falta de conexão de filosofias morais idealistas com os fatos efetivos que estamos vivendo Deleuze retoma essa crítica considerando-a considerando o pensamento de Kant como uma continuidade da tirania platônica e conclusão de uma concepção muito antiga da crítica a filosofia transcendental de Kant de acordo com Deleuze não leva em consideração as condições empíricas da gênese da razão mas apenas apresenta os princípios seus princípios transcendentes transcendentais e por consequência sua crítica não passa de um sucesso de teólogo esse sucesso de teólogo apenas lhe delimitou e justificou o alcance do conhecimento da moral e da religião mas evitou criticar sua origem moral a origem moral de seu conceito de verdade e razão de acordo com Deleuze Kant não tinha à sua disposição o método genealógico de Nietzsche e por este motivo carecia da síntese de forças pelo princípio diferencial da vontade de poder como uma instância que é capaz de conduzir a crítica a síntese empírico pluralista de Nietzsche das forças irredutíveis pela vontade de poder e o questionamento nietzscheano do valor da verdade e da criação de valores revela não somente uma omissão idealista em Kant mas também devem ser considerados como uma radical transformação do kantianismo no sentido de opor-se por meio das multiplicidades do multiperspectivismo do retorno da diferença ao desportismo do universalismo kantiano muito bem então parou aqui meu bloco foi meu último bloquinho de anotações aqui não sei se ainda tem uns minutinhos acho que tem uns 3 4 minutos para terminar minha colocação aqui tem sim tem mais uns 4 minutinhos pode ficar à vontade então gente então eu estou vendo aqui o que que eu estou a partir dos meus bloquinhos de anotações e considerações eu estou eu tenho a sensação que eu estaria indo estaria indo na seguinte direção temos já na crítica de Nietzsche uma espécie uma espécie de observação da falta de empirismo na teoria ética de Kant isso também está observado no próprio Deleuze que diz que a genealogia nos leva a ver quais são as forças em jogo e para para a constituição de certos fenômenos sociais intermentais etc e isso se associa ao meu ver a crítica do Charles Mills o Charles Mills também acusa esse o pensamento libertário e revolucionário que leva movido pelo estarecimento por uma espécie de ausência das condições reais de existência das pessoas tendo sempre em vista a ideia de uma ética dentro de um plano totalmente idealizado então eu diria que um pensamento pensador mais ele faleceu recentemente o Mills mas bastante contemporâneo de uma via de um pensamento que quer envolver uma visão qual é o papel que ocupa o racismo no pensamento iluminista ele se aproxima ao meu ver da ênfase que o Deleuze dá a necessidade de sempre observar as condições genealógicas que levam à formação de qualquer fenômeno social ou seja que apesar do Mills não falar em momento algum de Deleuze ou de Nietzsche que ele aponta com clareza que no Kant falta essa dimensão empírica que implica inevitavelmente uma autocrítica do criticismo que o Kant tentou desenvolver ainda assim ainda assim eu quero dizer apesar dessa falha dessa lacuna até porque por exemplo nos escritos mais tardios do Kant ele nunca mais falou em raça em negro em branco em índio etc mas só ficou falando o ser humano em termos gerais mas ele simplesmente inclusive deixou de dizer ah eu me enganei porque as pessoas que falam a favor de Kant dizem olha o Kant evoluiu ele se auto superou ele teve certas posições numa determinada idade e mudou de posição que eu pessoalmente por exemplo acho bem eu não vivi naquela época e nem consigo imaginar como seria viver numa época de 1700 1700 1800 então eu tendo também a ser não estou defendendo qualquer tipo de racismo aqui mas eu consigo entender que as pessoas sejam filhos de seu tempo e defender ideias que hoje nos parecem bastante questionáveis e com razão mas eu consigo apreciar que uma pessoa de repente seja capaz de transformar de avançar de mudar ainda uma pessoa em sua própria existência agora isso não explica porque o Kant não deixou não falou por exemplo ah escuta eu falei besteira eu falei eu falei bastante besteira contra besteira que a autocrítica fosse mais explícita dizendo não que eu falei 20 anos atrás uma bobagem isso merece correção e eu creio que nesse sentido esses críticos contemporâneos têm toda razão de dizer que omissões não são favoráveis ao projeto crítico da filosofia e que nós não podemos nos simplesmente contentar com abstrações desvinculadas das realidades históricas e sociais que as pessoas vêm vivendo mas eu creio como eu falei eu tentei aludir que a crítica de Miltz e de outros autores tipo Achim Mbembe e mesmo pessoas que não sejam eles mesmos filósofos que não são brancos eu creio que eles também conseguem ver ainda assim o valor desse pensamento mais abstrato e eu tenho a impressão que a nossa realidade atual que está tão distante em muitos aspectos desses ideais iluministas que sobre esse aspecto certos elementos do pensamento kantiano ainda são capazes só que de uma forma transformada capazes de jogar alguma luz ou de talvez provocar processos de transformação talvez já não mais sobre o nome Kant mas sobre suas a partir dos seus herdeiros das suas transformações das suas revoluções para nós nos colocamos contra a burrice a besteira a violência da burrice e da idiotice mas também às vezes da idiotice calculada que estamos vivendo todos os dias e que contribuem para a destruição das nossas condições de existência então mais ou menos nessa direção que eu acho que eu ainda poderia tentar continuar a desenvolver o que eu estava falando e agradeço a atenção de vocês obrigado demais Wolf pela apresentação a você ao pessoal que esteve com a gente o Arion o Christian e o Carlos vamos ver se a gente consegue jogar aqui isso todo mundo todo mundo na tela beleza tem algumas questões que o pessoal colocou eu vou repassar já de imediato pede o seguinte gostaria que ele aprofundasse um pouco acho que deve ter sido o Arion gostaria que aprofundasse um pouco mais a diferença entre a concepção física do corpo em Descartes e em Spinoza o corpo visto de maneira cinética e dinâmica foi você né Arion isso contigo aqui eu acho que dá para fazer a diferença com os três autores da época com o Hobbes também que eu acho que fica fica bem claro a diferença talvez a inovação espinozana dessa concepção acho que primeiro o Descartes e o Hobbes eles estão muito ligados a uma concepção de corpo aristotélica ainda aquela concepção de aquele entendimento do corpo definido pela sua impenetrabilidade tanto por isso por ter essa definição do corpo como aquilo que por definição é impenetrável que a gente poderia ler por exemplo a mecânica do Hobbes como a concepção política do Hobbes desculpa o que vai acontecer lá depois na guerra de todos contra todos como justamente uma decorrência da ideia física dele que vai ser uma física das pressões então o Hobbes entende justamente para a concepção de corpo a impenetrabilidade dos corpos ele vai entender que sempre um corpo vai estar sempre num sentido de pressionar muito o outro e essa ideia de pressão que vem dessa concepção de corpo meio que a gente poderia ler como uma das explicações mecânicas porque vai vir a ser o egoísmo enfim todo o restante da teoria política do Hobbes poderia ser uma das explicações no caso Descartes é muito parecido só que vai em outro sentido o Descartes não vai entender exatamente como uma física das pressões mas uma física do choque então os corpos também vão ser definidos como impenetráveis mas vai ser uma definição de um corpo não vai pressionar o outro é como se fosse uma batida e uma coisa que bate e volta eles se reperem para os dois lados acho que até por isso também é por essa noção que o Descartes vai falar depois do corpo como máquina é justamente a partir desse ponto de vista e me parece que os dois são absolutamente aristotélicos e no caso do Spinoza parece que é diferente porque o corpo não é definido pela impenetrabilidade justamente o contrário o corpo é definido justamente pela sua capacidade de vamos dizer assim de fluir capacidade mais líquida vamos dizer assim então no Spinoza não vai ter o problema do choque ou da pressão justamente porque vai ser uma física do fluxo e me parece que nisso o Deleuze também sacou muito bem que se tratava de uma física dos fluxos e não de uma física dos choques ou das pressões e daí nesse caso vai aparecer uma definição cinética e dinâmica do corpo para o Spinoza primeiro o ponto de vista cinético porque o corpo vai ser definido por uma relação de movimento e repouso que caracteriza ele então é a relação de movimento mesmo essa relação de movimento de conexão a partir dos movimentos das velocidades dos ritmos que um corpo vai ser definido por um lado e por outro lado dinâmico porque esses movimentos vão gerar conexões e essas conexões vão aumentar ou diminuir o poder de ser afetado de um corpo ou de outro e nesse caso o corpo a todo momento é dinâmico também que me parece que é completamente ausente do Descartes e do Hobbes também e isso vem muito também da ideia estoica é a influência estoica que o Spinoza tem então parece que de um lado é o Spinoza junto com os históricos e do outro Descartes e Hobbes junto com Aristóteles aparentemente beleza eu vou colocar aí na tela uma questão da Estéfo Christian Christian sou muito sensível ao tema da escrita e gosto muito das tuas elaborações sobre a escrita e a vida o que da vida você entende que Deleuze valoriza para a escrita obrigado Estéra acho que a gente conversou até foi o tema do último GT no passado a gente trocou uma ideia acredito que a vida não individuada a vida pegando nítico a força criadora que ultrapassa o vivido e o vivível acho que a gente pega aquele texto dele a literatura e a vida ele tem um comentário muito legal que ele fala ninguém escreve com suas próprias neuroses a gente não escreve com a mesquinhese do meu eu a gente escreve com uma outra coisa ele até senta a Virginia Woolf que saiu traduzir agora de novo um ensaiozinho pequeno dela um quarto todo seu que é muito legal perguntou para ela para escrever o que escrever o que é preciso para escrever e tudo que ela responde são coisas como olha para escrever você precisa de uma mesa você precisa de um espaço você precisa de alguém que cuide das suas crianças você precisa de um salário a escrita não é um problema do escritor é uma outra coisa que acontece que não é que passa pela vida mesquinha mas que extravasa ela é muito maior do que isso muito maior do que as nossas neuroses do que as nossas psicoses é a vida não individuada enfim eu acho que é essa essa ideia que o Deleuze vai privilegiar nos textos dele acho que é essa força vital que o extravasa o vivível o vivido que ele busca pensar a escrita acho que até pensando já sobre a escrita Alex você me permitiu até desdobrar um pouco a prosa com o Carlos o Carlos a gente ele também teve um interesse pelo prólogo e aí eu gostei muito da fala dele eu fiquei pensando enquanto ele falava que tem uma frase eu fui até buscar lá no prólogo Diferença e Repedição que ele chega a dizer que escrever é como escrever se não sobre aquilo que não se sabe ou que se sabe mal é necessariamente neste ponto que nós não nos terá algo a dizer só escrevemos na extremidade do nosso próprio saber nesta ponta extrema que separa o nosso saber e nossa ignorância e que transforma um no outro é só deste modo que somos determinados a escrever eu acho interessante essa ideia de ser determinado a escrever a partir da ignorância do não saber etc eu fico pensando nessa leitura que você trouxe pensando os livros monográficos de Deleuze como uma espécie de programa por diferença e repetição ignorando o processo que passa inclusive por não saberes experimentações com objetos e questões que está em Deleuze eu penso por exemplo no bergsonismo quando você pega a questão do problema o falso preconceito infantil em relação ao problema etc que volta no diferença e repetição pontual some e depois volta no cinema como se ele precisasse pegar certas ideias do pensamento dele pregresso deslocar desenvolver no heterogêneo para ver do que aquilo dispara experimentação não saber quando pensa as obras monográficas dele como um programa que iria culminar na obra maior eu penso que talvez a gente perca essa ideia do processo do processo que nos compele a escrever nos compele a fabular na extremidade do que a gente sabe a partir do que a gente não sabe que talvez aí esteja a vida essa vida não individuada nessa região nebulosa de ignorância que nós não controlamos eu queria pensar assim ouvir você também sobre isso pensando para além de uma leitura tão exegética entendendo ou essas obras como um programa que irá culminar na obra maior ou uma obra maior que ressignifica coisas e retransfere elas a partir de algo que já estava em semente em germe lá atrás que só vai sendo reapropriado como pensar essa passagem das monografias para a obra maior como um grande acaso lógico desconfiando de Deleuze obviamente que ele não é não segue a risca isso mas como você falaria disso seria possível fazer uma uma leitura exegética do Deleuze a partir do acaso das suas leituras do seu não saber não sei eu acho que até você mencionar a palavra acaso não teria muito a dizer mas justamente se a gente lembra do que ele escreve sobre o acaso no Proust e Signos que toda verdade tem a garantia da sua necessidade justamente pelos encontros pelos acasos que são eu acho que daria para ler mais ou menos assim eu acho que quando eu leio essa parte sobre a ignorância eu tendo mais a pensar isso justamente na chave da criatividade da inventividade sabe é preciso criar os meios para dizer alguma coisa que vai se reconstruir que vai se reconfigurar talvez a partir de problemas e os problemas eles não vêm não vêm de categorias ideais não vêm das categorias não vêm de ideias não vêm de um elemento abstrato não vêm de alguma coisa do pensamento que a gente controla que a gente organiza de acordo com uma afinidade da verdade vem da vida a gente a gente fala das obras monográficas mas assim a gente talvez precise lembrar de um dado biográfico que às vezes não vale a pena citar mas o Deleuze tem um período entre 53 e 62 em que é um grande buraco o que acontece nesse meio do caminho para que depois ele volta escrevendo um livro por ano a vida dele deve ter se organizado de uma maneira em que os problemas também devem ter se composto não sei sabe uma especulação mais nesse nível mas acho que acho que alguma coisa que passa ali que é preciso talvez que o tempo de alguma coisa daí nesse caso eu acho que eu sou mais niteano acho que existe um período de tempo ali em que a ruminação é muito necessária para que as coisas comecem a fazer algum sentido e que elas possam voltar e que como você mencionou o problema que desaparece e depois volta no cinema bom vai se reconfigurar em uma situação em que alguma coisa é necessário fazer em que alguma coisa de repente passa a fazer sentido não sei mas daí eu deixo eu acho que era o que você queria eu deixo a parte da especulação mais presa aos textos e começo a fazer uma coisa mais assim bom estava acontecendo vida ali também a gente não tem como pegar o Diferença e Repetição e estirpar da obra mas também não tem como pegar a obra e estirpar da vida o problema é que a gente não tem acesso a ela para poder fazer os nossos textos mas eu acho que eu gostaria de imaginar que talvez fosse alguma coisa dessa ordem a reorientação a reorganização dos problemas de acordo com coisas que passam a fazer sentido de um momento para o outro porque o que me interessa muito é que esse processo de incorporação e quando eu digo processo é no sentido é um processo elas mudam não é porque a imagem do pensamento está no Nietzsche no Proust no Diferença e Repetição que existe um tema unificador e que a gente fale deles da mesma maneira são registros tem diferenças de tonalidade tem diferenças de abordagem tem uma diferença de estilo envolvida tem uma diferença de amplitude tem uma diferença de ritmo o que eu tento fazer no meu trabalho é só dar uma dignidade de história da filosofia para que possa ser útil também para outras pessoas mas eu acho que eu iria mais por aí talvez tentando pensar a ignorância então como uma espécie de chamado para invenção da criatividade bom, já que eu estou no limite então o que eu tenho que fazer aqui justamente aqui é preciso criar alguma coisa no limite não sei eu tenderia a interpretar dessa maneira eu tenderia a ir por aí vou devolver uma pergunta então aproveitar você falou que você você falou sobre essa leitura intensidade que é uma essa leitura afetiva e tal mas eu queria puxar uma outra coisa que é aquela entrevista muito famosa que tem que é os intelectuais e o poder ele e o Foucault que eles falam sobre um outro tipo de leitura que daí é uma leitura que talvez não seja tão da ordem do não filosófico mas justamente a leitura da caixa de ferramentas tá, pode ser não filosófico também mas eu queria ouvir você falar sobre essa leitura que é uma leitura que me parece instrumental no sentido que bom, eu estou lendo porque eu quero usar isso daqui eu não estou lendo como uma poesia não estou lendo talvez simplesmente para que algo passe não, eu quero de alguma maneira talvez reter eu queria saber a tua opinião também sobre isso se puder falar um pouco sobre isso lógico, obrigado eu gosto dessa leitura eu gosto do que o Foucault fala, né o Foucault depois de uma entrevista para o Roger Poudro ele fala que ele gostaria que fosse volta a coisa da caixa de ferramentas ele fala que gostaria que fosse fogo de artifícios que depois de ser utilizado sumisse o rastro na verdade eu acho que tem acho que a leitura intensidade é um pouco isso tem a ver com essa esse limite de nos levar a uma região de não saber de ignorância que demanda uma criatividade nós nos apropriamos de algo desenvolvemos no heterogêneo vemos para onde aquilo leva mas talvez a maior questão é que isso tem que se apagar de alguma forma tem que demandar outras coisas acho que isso no Foucault é mais é mais explícito ele volta a esse tema da caixa de a leitura como caixa de ferramentas que é uma instrumentalização mas uma instrumentalização sui generis porque depois você instrumentaliza para resolver algo e isso se incorpora à obra se incorpora ao pensamento ao ponto de não deixar rastros já não ter autoria você perde a autoria da sua própria ideia inclusive eu acho que a demanda por uma leitura intensiva é um pouco essa eu acho que talvez é você ler passa ou não passa funciona ou não funciona você se apropria você usa ao ponto daquela ideia se incorporar num projeto maior e a própria noção de autoria o rastro da autoria não ser mais passível de ser buscado você já não chega mais ao autor aquela ideia não é mais de Deleuze é de alguma outra coisa eu acho que isso é uma coisa que a escrita favorece Deleuze gosta muito do discurso indireto livre essa apropriação de uma fala na fala sem clareza de quem está dizendo quem em que momento o que é o comentário o que não é de alguma forma ele filosofa no discurso indireto livre também Olha, eu acho isso uma grande besteira Oi? Eu acredito que é uma grande besteira eu não acredito em nenhuma letra dessa discussão anti-autor dessa suposta libertação da autoria aliás, todo mundo se fala em GT Deleuze de Deleuze e Gattari não é por acaso que o GT tem um nome e eu acredito que é uma espécie de esteticismo é uma coisa bonita de se falar de ouvir não quem é a autoria mas pergunta se as pessoas realmente gostariam de eliminar seus nomes debaixo de seus textos por exemplo o escritor Cristian Vinci o Carlos Thiago o Arian Kella tem nada apenas manda até o texto porque não qual seria o problema por que tem os livros de Deleuze todos publicados com seu sobrenome tem uma questão que soa muito linda soa como uma espécie de abstração não tem isso são vários autores são dois autores não eu acredito que é uma espécie de vaidade oculta que se manifesta aqui as pessoas não querem dizer inclusive o próprio projeto e de poder investido em seu sobrenome debaixo de um texto qualquer está sendo diluído através desse tipo de discurso que é por assim dizer estetizante as pessoas não querem simplesmente admitir a verdade que é simples e grossa elas trabalharam por um determinado tempo num determinado assunto elas não acham mal que seu próprio nome apareça nessa publicação elas não acham mal que isso reverta de alguma forma para seu status estatuto universitário que elas progredem dentro de um determinado esquema educacional etc então acho que nós temos que ter um pouco cuidadoso ao falar esse tipo de coisa veja eu não estou querendo questionar com isso a questão se existe autoria mas o estranho é que não existem livros sem autores todos os livros que a gente encontra inclusive os de Deleuze e Gattari tem autores todos os artigos que vocês publicam que eu publico tem um nome por baixo certo? alguém assina lá embaixo e diz quem falou isso quem tentou dizer isso sou eu acho que a ideia não é eu acho que para além das discussões psicanalistas institucionais porque nós temos os nossos lados para preencher o caralho a quatro e aí a gente faz para além dessa estrutura que sim nós ainda colocamos nosso nome a ideia talvez seja uma a questão da morte do autor muito mais do que você apagar esse caráter institucional psicanalítico da vaidade sim eu quero meu nome no texto quero meu nome no livro é você permitir uma fluidez da ideia ao ponto da ideia não ter mais não ter mais ponto de ancoragem não eu acho que tem uma clara ponta inclusive o Thiago acabou de tocar na questão se tem o oário não sei foi quem foi falou ah não tem uma lacuna na biografia daquela pessoa o que está acontecendo naqueles momentos tais certo eu acho que sim você está interessado naquela pessoa eu acho que a gente não deveria simplesmente deixar isso de lado esse debate sobre o que é autoria eu acho que seriamente desculpe falar um pouco grosso e vulgar mas eu vou fazer do mesmo jeito eu acho que tem que evitar um pouco uma espécie de punheterismo intelectual de lesiano quando se trata de certas coisas e admitir certas coisas para sim ou não por exemplo você e não é psicoanalítico blá 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 você quer colocar teu nome lá sim ou não você tem teu nome lá sim ou não você está com sua existência o peso da tua vida atrás do teu texto sim ou não entende quando eu faço uma coisa por pior que seja eu gostaria que minha vida estivesse lá em toda a sua precariedade mas por inteiro entende e que ninguém eu não vou dizer ah eu não ah o texto se escreveu sozinho não aquela idiotice que eu produziu a inteligência que eu produziu se produziu sozinho não tem uma pessoa por trás disso por exemplo quando pega o caso de nossos indígenas nosso maior agora me escapa o nome Ailton Ailton Krenak Krenak o Krenak o Krenak diz que tem que dar nomes aos bois atrás das corporações tem gente tem pessoas que respondem por coisas entende Ailton Krenak diz não tem pessoas que tomam decisões não são abstrações não são autorias abstratas do mercado não são pessoas concretas que dizem invada lá corta lá faça isso faça aquilo veja interessante eu não estou querendo vamos ver a tensão entre essas duas dimensões existe uma autoria de intervenções sociais por exemplo na destruição do meio ambiente vital de populações indígenas no Brasil que de alguma forma podem ser assinadas ou isso é uma coisa sem autoria é um mercado abstrato que faz isso e tem aí agentes fluidos que se encaixam nesse jogo ou de um outro ângulo do ponto de vista do Krenak é interessante e até mesmo importante decisivo dizer não quem decidiu certa coisa foi fulano de tal daquela instituição política financeira industrial etc etc que definiu porque é necessário intervir num determinado ambiente é uma questão chave assim porque se você elimina a ideia da autoria num campo literário filosófico não sei o que bem então tá então as ações sociais as outras pessoas também não têm autoria não importa se o presidente do banco Itaú ou da indústria tal ou do político x diga alguma coisa tudo se dilui numa coisa sem autoria ou eu de alguma forma ou você ou seja quem for temos que assumir para nós algum tipo de vamos dizer autoria responsabilidade sei lá agência nesses processos e não se trata somente de uma coisa bonita estética filosófica mas coisas que tem um impacto real na sobrevivência das pessoas e aí minha opinião a gente tem que saber quem processar afinal de contas então é complicado se eu quero dizer assim desculpe minha verba assim mas eu quero dizer que me parece importante que a gente não se deixa levar por uma espécie de estetização das coisas quando a vida das pessoas está em jogo e quando às vezes isso depende de eu tomar ou não sim ou não uma certa atitude para essas coisas e quando a eliminação de um nome ou de um agente personificado traz implica problemas éticos e eu acho que o Krenak tem essa sensibilidade de dizer não, nós podemos não podemos deixar de lado e fora quem é quem faz num dado momento da história da nossa vida social certas coisas isso não quer dizer que os processos que vivemos sejam assim ah, existe uma autoria absoluta daquilo que nós falamos certo? é claro a gente está né sabemos que nós que nós falamos é uma coisa de confluência estranha de energias não é? mas nós como se dá então esse jogo entre uma não autoria absoluta daquilo que nós fazemos e dizemos e por outro lado a impossibilidade também e aí acho que entra o Krenak que diz não a gente não pode se isentar por além de dizer é elegante sair pela tangente não peraí porra eu não era bem eu sou fátio de um grande fluxo minha decisão de fazer Belo Monte na verdade não foi minha decisão foi um ato de energias coletivas então é uma coisa complexa não é fácil de solucionar gente desculpe interromper mas a Bárbara chegou e vamos interromper um pouquinho a conversação o debate para a apresentação da Bárbara que está aqui na programação e a quem nós agradecemos demais ela ter conseguido chegar aqui a tempo para participar do nosso GT Bárbara boa tarde brigadão e fique à vontade querida para a sua exposição tá bom? Antes de mais nada né agradecer né aí toda essa super produção né coordenada pelo Alex uma grande alegria de fato poder estar aqui reunida com vocês nessa tarde né que é um dia de trabalho né eu trabalho em universidade privada então na verdade aqui a minha pesquisa é bem voluntária né não tem dedicação exclusiva então não consegui liberar porque é um dia complicado terça-feira mas contei com todo o apoio né aí da equipe do Alex que conseguiram reprogramar né o os horários e e aí me encaixar no nesse horário né agora eu vou só tô aqui só marcando o o relógio né pra não me perder aqui então eu vou dar sequência na minha apresentação e por isso peço então desculpa aos colegas né por não ter podido participar no início da mesa né mas tive duas reuniões seguidas e tive até que pedir licença porque senão não ia conseguir chegar nem às cinco normalmente é uma reunião das duas às três mas como muitos devem saber né todas as licenciaturas estão aí num processo de véspera de fazer o Enad inclusive as licenciaturas de filosofia e eu sou coordenadora de uma licenciatura de filosofia então houve aí uma reunião pra acertar todos os detalhes da prova que ainda não foi suspensa né vai ser nesse domingo e apesar de de toda confusão e incompetência desse governo no desmonte né de todas as estruturas da educação inclusive dos instrumentos de avaliação né que por mais que a gente questione mas sobretudo na iniciativa privada esses instrumentos esses indicadores tem algum sentido né mas então só pra aí justificando então eu vou iniciar a minha a minha apresentação o o trabalho né tem como título singularidade espinosa leituras de Deleuze Bouve e Calderoni né não saiu aí com o i final não é Calderão Della Barca eu tô falando do né do Davi Calderoni que foi um dos que de certa forma trouxe a leitura de espinosa do Bouve pro Brasil no um dois né porque ele fez aí uma das primeiras traduções então eu trouxe aqui a contribuição dele nessa pesquisa sobre a questão da singularidade né bom então dando início espinosa na ética não emprega o termo singularidade difundido pela fortuna crítica pois usa a expressão coisa singular reis singulares para definir as coisas ou existências finitas ou seja os modos ou corpos finitos que nada mais são que a expressão da substância única imanente Deus ou natureza conforme demonstrado na parte 1 da ética a definição 7 da parte 2 da ética trata justamente do conceito de coisa singular cito coisas singulares entendo coisas que são finitas e tem existência determinada se vários indivíduos concorrem para uma única ação de maneira que todos sejam simultaneamente causa de um único efeito nessa medida considero-os todos como única coisa singular fim da citação aí da definição 7 da parte 2 da ética o que determina uma coisa singular é portanto a unicidade entre vários indivíduos que agem simultaneamente como causa de um único efeito configurando nessa convergência a singularidade das coisas ou corpos finitos que para Spinoza pode ser tanto um corpo humano quanto um corpo político seja uma nação uma cidade um grupo social qualquer enfim várias conformações o objetivo do presente estudo consiste em examinar as leituras de Deleuze Bovi Calderoni sobre a noção de singularidade em Spinoza para tanto examinaremos as seguintes propostas vida como singularidade de Bovi singularidade pré-individual e impessoal de Deleuze e singularidade como potência auto-reflexiva trans-individual proposta por Calderoni eu vou iniciar com a leitura de Deleuze que eu já trabalhei um pouco essa questão num artigo que eu vou fazer referência então eu inicio com Deleuze imanência uma vida como singularidade impessoal a leitura de Deleuze tem como referencial o ensaio imanência uma vida de 1995 a partir de algumas notas do artigo Deleuze e Spinoza plano de imanência canto transcendental e singularidade impessoal que eu publiquei em 2017 na participação do 12º colóquio Spinoza em Córdoba na Argentina para Deleuze a concepção espinozana do modo humano como coisa singular determinada pela determinada pela variação da quantidade de potência ainda faz apelo à consciência esse apelo é atribuído à definição espinozana da mente humana como consciência do conato em relação ao aumento ou a diminuição da potência interna cito a mente tanto enquanto tem ideias claras e distintas como enquanto as tem confusas esforça-se para perseverar em seu ser por uma duração indefinida e é côncia desse seu esforço fim dessa proposição nove da parte 3 da ética de Spinoza Deleuze em seu último texto publicado em vida que é justamente Manência é uma vida de 95 traduzido pelo Sandro Cobol apesar de apontar esse limite da noção de consciência em Spinoza emprega a expressão plano de manência tendo por referência a teoria espinozana da substância única imanente que Deleuze já havia analisado em Spinoza e problema da expressão entre outros textos para substituir a noção de consciência pelo conceito de campo transcendental cito Deleuze na falta da consciência o campo transcendental se definiria como um puro plano de manência pois escapa a toda transcendência do sujeito bem como do objeto fim da citação Deleuze retoma nesse último texto sintético um argumento usado em O que é a filosofia quando sublinha junto com Guattari que Spinoza foi o único filósofo que abre aspas sabia plenamente que a imanência não pertencia senão a si mesma nesse texto de 95 enfatiza abre aspas em Spinoza a imanência não está na substância mas a substância e os modos estão na imanência isso quer dizer que a imanência absoluta é em si mesma não está em alguma coisa não é imanente a alguma coisa não depende de um objeto e não pertence a um sujeito para que não reste dúvidas Deleuze esclarece sigo na citação a imanência não se refere a uma coisa qualquer como unidade superior a todas as coisas nem a um sujeito como ato que opera a síntese das coisas quando a imanência não é mais imanência outra coisa além de si que pode que se pode falar em um plano de imanência tal como o campo transcendental não se define pela consciência o plano de imanência não se define por um sujeito ou um objeto capazes de contê-lo fim da citação para compreender a inovação do conceito Deleuzeano de campo transcendental nesse texto de 95 precisamos reunir algumas notas sobre os conceitos de plano de imanência e de singularidade o primeiro remete como visto a teoria espinozana da substância única imanente mas no lugar da concepção espinozana de mente enquanto consciência da variação do conatos Deleuze coloca a ideia da pura imanência como vida tendo por referência a concepção de Fichte de campo transcendental o passo dado por Fichte faz com que o campo transcendental se torne nas palavras de Deleuze um verdadeiro plano de imanência que reintroduz o espinozismo no mais profundo da operação filosófica fecha aspas nesse ponto Deleuze retoma o conceito espinozano de coisa singular ou de essência singular para examinar a noção de vida impessoal e recoloca o conceito de singularidade pré-individual e impessoal como expressão do campo transcendental ou do plano de imanência abre aspas a vida de tal individualidade se apaga em proveito da vida singular imanente a um homem que não tem mais nome apesar de não se confundir com nenhum outro essência singular uma vida a vida do indivíduo deu lugar a uma vida impessoal ao mesmo tempo singular pois depende de um puro acontecimento liberado dos acidentes da vida interior e exterior ou seja da subjetividade e da objetividade do que acontece fim da citação para examinar o conceito aparentemente paradoxal de singularidade impessoal e pré-individual um dos pressupostos citados por Deleuze é o conceito espinozano de essência singular especificamente a dedução do modo humano tema abordado no curso sobre espinosa em 17 de fevereiro de 1981 intitulado relação potência e modo do indivíduo esse curso de Deleuze então de 1981 nesse curso Deleuze observa que o conceito espinozano de indivíduo enquanto coisa singular quer dizer três coisas primeira ele é relação segunda ele é potência terceira ele é modo o indivíduo enquanto relação observa Deleuze nos remete a um plano que pode ser designado pelo nome de composição todo indivíduo está em relação de composição com outros indivíduos em um plano de manência o indivíduo sendo potência significa que ele não é forma pois a forma é característica da substância única imanente ele é potência ou seja é um modo singular que existe enquanto um esforço em conatos de perseverar no seu ser toda potência é um esforço que tende a um limite tender a um contorno nesse ponto Deleuze apresenta a diferença entre a teoria platônica do limite da forma ou das ideias como contorno das figuras como posta por Platão no Timeu em contraponto a teoria dos estoicos do limite dos corpos como limite da ação o limite de um corpo de um indivíduo é o limite de sua potência é o limite de sua ação e não de seu contorno como figura ideia por último o indivíduo sendo o modo finito da substância infinita isso significa que ele é grau ou seja é uma quantidade que remete a uma qualidade a um atributo de uma substância portanto é modo finito e determinado de uma substância infinita que se expressa infinitos atributos infinitos Deleuze recusa na definição espinozana da mente humana a ideia da consciência do conatus como consciência da variação aumento e diminuição da potência interna de uma coisa singular a centralidade da noção de consciência se mantém segundo Deleuze até as abordagens fenomenológicas que influenciaram o campo da psicanálise sobretudo de matiz freudiana pois ainda se busca uma consciência em termos de uma unidade individual ou transindividual por trás das construções das singularidades portanto é em sentido contrário a leitura de Deleuze que posicionamos as leituras de Bovi e de Calderoni posto que ambos partem da convergência entre a psicoanálise de matiz freudiana e a ética espinozana para lançar luz nos processos de individuação e de autonomia das singularidades individuais ou coletivas como aponta Calderoni transindividuais ambos partem da definição espinozana de coisa singular como confluência de vários indivíduos ou causas que produzem o mesmo efeito para formularem respectivamente suas noções de vida como singularidade e singularidade como potência autorreflexiva e transindividual que são as duas propostas que eu vou agora abordar então ponto dois Bovi uma vida como singularidade espinosa a leitura de Bovi tem como referência o artigo potência e prudência de uma vida como singularidade em espinosa publicado na versão traduzida em 2010 um livro organizado por Calderoni também então Bovi inicia seu texto retomando a definição espinozana citada acima a qual afirma que uma coisa singular é o resultado da ação de vários indivíduos que simultaneamente são causa de um único efeito aí só fazer uma observação quando espinosa está falando essa confluência de vários indivíduos a gente sabe que para espinosa o próprio corpo humano é uma multiplicidade de corpos de indivíduos moles duros fluidos é uma composição então quando ele está pensando que uma coisa singular é o resultado da ação de vários indivíduos pode ser tanto um corpo humano ou um corpo social enfim qualquer tipo de corpo porque não existe corpos que não sejam já a composição de muitos outros corpos indivíduos então só para fazer essa observação em seguida Bovi destaca que a parte 5 da ética intitulada da liberdade humana aponta um lugar vazio de uma causa o das mudanças que ocorrem em um sujeito quando é confrontado com a ação de contrários nele o objetivo da leitura de Bovi nesse texto sobre a questão da singularidade espinosa consiste em abre aspas mostrar que esse lugar vazio é o de uma vida como singularidade inseparável de uma prática que espinosa designará pela noção de prudência ou virtude da prudência a análise de Bovi procura demonstrar que todo o processo de singularização individuação e autonomização dos sujeitos tem como pressuposto ontológico o próprio esforço de perseverar na existência ou seja a lógica do Conatus apresentada na parte 3 da ética a proposição 18 da parte 4 dá mais um passo importante na teoria espinosana da singularização do humano quando afirma que abre aspas o desejo é a própria essência do homem isto é o esforço pelo qual o ser humano persevera no seu ser proposição 18 da parte 4 como se pode entender o desejo e o Conatus como sendo o mesmo ou seja como sendo a essência do humano as proposições iniciais da parte 3 da ética trazem esse esclarecimento observa Bovi o Conatus o Conatus enquanto essência nada mais é do que a potência interna que afirma o esforço de conservação de cada ser ou seja é uma causalidade interna e afirmativa nesse sentido uma coisa singular só pode ser destruída por uma causa externa conforme a proposição 4 da parte 3 nenhuma coisa pode ser destruída se não por uma causa externa a proposição 5 da parte 3 complementa essa lógica da conservação da coisa singular que Bovi define como lógica de individuação e singularização de um sujeito quando afirma que abre aspas coisas são de natureza contrária isto é não podem estar no mesmo sujeito enquanto uma pode destruir a outra fecha aspas mas o que são essas coisas de natureza contrária que podem destruir um sujeito encontramos essa resposta novamente nas proposições iniciais da parte 3 da ética de Spinoza pois estabelecem a base ontológica das coisas que afirmam ou aumentam a potência de um sujeito de uma coisa singular uma singularidade e contrariamente das coisas que destroem ou diminuem a potência interna ou conatos não é por acaso que Spinoza após definir o conatos como esforço de perseverar de toda coisa singular define o aumento ou a diminuição da potência vital como alegria ou tristeza na proposição 11 da parte 3 encontramos tais definições após afirmar que o que quer que aumente ou diminua favoreça ou coiba a potência de agir do nosso corpo a ideia dessa mesma coisa aumenta ou diminui favorece ou coíbe a potência de pensar da nossa mente o aumento ou a diminuição do conatos ou a perfeição do corpo e da mente humanas é o que define respectivamente as paixões de alegria e tristeza conforme as definições do escolho da proposição 11 da ética 3 que não vou ler nesse viés a leitura de Bovi nos interessa na medida em que destaca os processos de variação da potência do conatos sobretudo as paixões contrárias simultâneas como aquilo que pode levar à destruição de um sujeito portanto transformar os processos de flutuação do ânimo essas contradições essas cisões internas ou seja os processos de diminuição da potência do conatos que produzem paixões tristes em processos de aumento da potência que produzem afetos alegres é a chave para a construção da singularização e da singularidade de um sujeito esse processo de produção do aumento da potência interna significa para Spinoza sair da condição de servo das paixões tristes para senhor dos afetos alegres ou seja significa aplicar a ética da liberdade e da felicidade temas da parte 5 da ética Spinozana cujo núcleo conforme Bovi é a virtude da prudência a demonstração de como opera a ética da liberdade e da felicidade na parte 5 não é tarefa simples e rápida além de ultrapassar os objetivos dessa pesquisa em vários artigos eu já trabalhei esse tema assim como aí toda a fortuna crítica contudo Bovi destaca que no axioma 1 da parte 5 Spinoza deixa uma pista importante para compreender porque sua ética da liberdade e da felicidade exige a supressão das contradições internas ou das flutuações do ânimo abre aspas se o mesmo sujeito se em um mesmo sujeito forem excitadas duas ações contrárias deverá necessariamente ocorrer uma mudança ou em ambas ou em uma só até que deixem de ser contrárias Bovi acrescenta a necessidade da mudança é vital para o sujeito pois as ações contrárias em um mesmo sujeito levam a sua destruição para Bovi esse axioma 1 da parte 5 que trata da liberdade cito deixa um branco um vazio mas também a identificação e uma tarefa preencher de um problema resolver qual seja fazer com que a causa dessa mutácio dessa mudança seja encontrada nas leis próprias da natureza de um ser humano como coisa singular por si mesmo então essa mudança são leis do próprio indivíduo desse sujeito enquanto coisa singular e não por exemplo paradigmas éticos causalidades externas porque aqui tem toda a questão de como se constituir como se constituir enquanto causalidade interna para compreender a leitura de Bovi é importante retomar algumas proposições da ética espinozana sabemos que um afeto só pode ser refreado ou mudado por um afeto mais forte contrário a ele conforme a proposição 7 da parte 4 também sabemos que a alegria é um afeto mais forte contrário que a tristeza pois a alegria expressa o aumento da perfeição ou da potência interna de um indivíduo enquanto coisa singular e também sabemos que a hilaridade é o afeto de alegria que se relaciona simultaneamente a mente ao corpo conforme o escolhe da proposição 11 da parte 3 por fim temos que pela proposição 7 da parte 5 os afetos que se originam na razão ou são excitados por ela são mais potentes e finalizamos essa leitura de Bovi com uma das conclusões que o autor examina a proposição 7 da parte 5 como a única que se refere ao axioma 1 cuja demonstração explica o que é um afeto que nasce da razão portanto diz Spinoza nessa demonstração da proposição 7 tal afeto permanece sempre o mesmo e consequentemente os afetos que lhe são contrários e que são fomentados pelas respectivas causas externas deverão adaptar-se mais e mais a ele até que não lhe sejam mais contrários e nessa medida o afeto que se origina da razão é mais potente Bovi retira dessa demonstração a chave do que desegna como a virtude da prudência Spinoza cito tratar-se-ia portanto de ter ao menos um afeto sem excesso quer dizer equilibrado e que persevera em seu equilíbrio para modificar ou modular as ações contrárias excitadas em nós por causas externas de tal maneira que essas ações não nos sejam mais contrárias e então o terceiro ponto a leitura de Calderoni que não vai mais demorar muito tempo já estou indo para as conclusões então Calderoni singularidade como potência autorreflexiva e transindividual a leitura de Calderoni tem como referência a apresentação de Lohan Bovi e as invenções democráticas para o livro de Bovi Spinoza e a psicologia social publicado em 2010 e algumas anotações enfim ainda no prelo a interpretação de Calderoni sobre a questão da singularidade em Spinoza como potência autorreflexiva e transindividual nos ajuda a aprofundar a leitura de Bovi pois parte do texto desse último intitulado Hilaritas e a quiescência em CY e para Bovi a hilariedade um dos afetos definidos na ética espinozana possibilita a passagem do ser afetado ou afetar-se na medida em que nesse afeto a alegria percorre de modo equilibrado as partes do corpo proporcionando que essas partes afetem-se pelo que tem de comum fundamentando assim lógica e ontologicamente a gênese e o desenvolvimento da autonomia quando o corpo humano diz Bovi como ocorre na hilaridade é afetado por causas exteriores mas igualmente em todas as suas numerosas partes isso significa também que ele se afeta a si mesmo porque é também afetado por algo que é comum a todas as suas partes e é algo que é também comum a todos os outros corpos sua passividade extrínseca é portanto imediatamente correlativa a uma atividade real que em última instância é a da razão fim da citação de Bovi nesse texto sobre a hilaridade ou contentamento íntimo Calderoni ainda observa que Bovi vai conceber a hilaridade que é esse afeto de alegria que se relaciona simultaneamente a mente e o corpo portanto não é só a mente que está alegre ou o corpo mas essa simultaneidade então daí a potência desse afeto então Bovi vai conceber a hilaridade como um afeto democrático por excelência na medida em que a hilaritas pode ser estendida do corpo humano individual ao corpo humano coletivo ou a multitud e por obra deste afeto a causalidade convergente de uma alegria equilibrada realiza comunitariamente o desejo nativo de não ser dominado por um igual semelhante além disso em seu mencionado estudo sobre a hilaritas Bovi destaca que na perspectiva de Spinoza a potência singular de um indivíduo é definida como o poder que esse tem de fazer certas coisas que só podem ser compreendidas pelas leis de sua própria natureza ou seja de sua própria razão com base nessa lógica da autonomia da potência singular de um indivíduo infere Calderoni cito podemos apoiar nisto a ideia de que no indivíduo humano coletivo em que consiste a multitud democrática a multidão a singularidade dos indivíduos humanos longe de se excluírem aumentam de potência à medida em que se comunicam umas com as outras no próprio processo pelo qual essas mesmas singularidades conformam a comunidade singular na qual se sustentam e pela qual operam seja na dimensão da política seja na dimensão da ética fim da citação portanto para Calderoni a leitura de Boves sobre a hilaridade põe em relevo a filosofia espinozana da liberdade em termos da construção da autonomia das singularidades individuais e coletivas a hilaridade na medida em que é um afeto de alegria simultaneamente o corpo isso significa que há um aumento de potência em ambos como já visto a hilaridade de acordo com Calderoni engendra então um processo de autonomia quanto ao agir ao sentir ao imaginar e ao pensar pois implica na passagem da passividade extrínseca do corpo e da mente do indivíduo humano o coletivo a atividade interna do corpo e da mente comum nesta passagem da passividade e atividade ocorre uma transformação real que se efetua que efetua uma relação proporcional ou racional porque quando está se falando aqui de razão leis da própria razão de uma perspectiva da potência interna essa proporcionalidade então quando está se falando em equilíbrio é também nessa proporcionalidade entre partes e dessas com o todo portanto essa transformação produz ao mesmo tempo um modo de existência racional real dessas partes e desse todo a dinâmica da transformação produzida pelo afeto de hilaridade alegria simultaneamente o corpo para Calderoni ilumina as condições imanentes da passagem de ser afetado da passividade ao afetar-se atividade sendo a constituição de um corpo comum enquanto fenômeno afetivo a condição de possibilidade de um campo transindividual de auto-reflexão e por fim conclui Calderoni enquanto afetivo esse fenômeno abre para o campo do inconsciente porque inaugura uma comum unidade esse fenômeno abre para a origem e fundamento da sociedade e da política porque anterior à interpretação e contemporâneo à urdidura de semelhanças identificações e diferenças esse fenômeno abre para o primado da interação afetiva na constituição do campo clínico porque posição de um novo ser irredutível aos indivíduos dele componentes esse fenômeno abre para um pensamento neo-ontológico e para uma prática ontogenética sendo que a ideia guia da irresultante pode ser sintetizada no lema de que as condições de interação afetiva determinam o grau de autonomia das comunidades constituídas por essa mesma interação afetiva esse campo transindividual de auto-reflexão corresponde ao que no caso Hermes que é um livro de Calderoni um caso clínico que ele republicou agora em 2021 eu designei como engenho instituinte delineando como objeto próprio de uma psicologia política bom então eu vou ficando por aqui né deixando aí as questões de considerações finais para para questões de no debate né devido aí já o horário e então fico aqui passando a palavra para a nossa singularidade trans individual obrigado opa obrigado Bárbara te agradeço demais nós te agradecemos demais pelo texto pelo seu esforço de estar aqui com a gente agora à tarde e vamos retornar aqui para quem quiser fazer alguma pergunta alguma questão para o pessoal que apresentou para a própria Bárbara que a gente vai repassando para o pessoal tá bom lembrando que 7 19h30 a gente retorna para a mesa da noite que a Mariana o Ovidio e o acho que o acho que o Paulo que eles vão fazer uma homenagem teremos uma homenagem ao Roberto Marchiado enfim eu achei curioso desculpa que quando eu entrei estava justamente acontecendo uma conversa falando de autoria não autoria e a gente não combinou mas é porque também teve uma fala anterior que trabalhou esse tema então eu preferi em vez de ficar ainda me alongando abrir para os colegas que eu acho que a gente pode dialogar junto com o pessoal que está presente aí pelo pelo YouTube Alex acho que a Lídia Dias tinha feito uma pergunta para mim lá atrás espero que ela esteja ainda no isso assistindo que ela tinha perguntado se para eu falar um pouco mais sobre o fim de uma maneira de perseverar na existência como se dando através de uma coisa externa curiosamente é um tema muito parecido que a Bárbara falou também acho que já já segue o tom do que estava sendo a última apresentação Lídia eu acho que um exemplo assim bem que fica bem claro o que que é uma desintegração uma decomposição de um modo finito em outro que o próprio Delis gosta muito desse exemplo e ele está presente no no capítulo 3 do Spinoza Filosofia para ele aparece também na tese de 68 mas é muito mais denso no capítulo 3 do Filosofia Prática é mais é mais simples que são as cartas sobre o mal que o Spinoza escreve para um cara meio cara meio chato que era o Blayenberg que era um cara meio nada a ver assim o Spinoza foi muito foi inclusive muito calmo de responder ele umas duas ou três cartas sério e depois que o cara que ele viu que o cara estava de sacanagem só ele parou de responder simplesmente não era o cara não queria saber nada estava só meio que querendo reforçar um ponto era um teísta esquisito lá e ele não entendeu nada do que o Spinoza disse mas nessa carta ele fala sobre um problema muito específico que é a relação que um caso de se envenenar né que fica muito evidente o o que quer dizer isso né então sei lá o sangue tem as as relações de composição dele que são específicas do sangue né são relações que exprimem a essência do sangue na duração e que subsume uma série de partes extrínsecas umas às outras né então o quindic segundo Spinoza falou a linfa o quilo etc e tal quando o sangue entra em relação com o veneno o que acontece é que ele tem uma relação de que não compõe mais com a relação que ele está tendo entendeu e nesse caso fatalmente o conatos dele vamos dizer assim o esforço pelo sangue de perseverar não vai ser suficiente então a relação que o veneno impõe ao sangue vai ser superior a que o sangue impõe a si mesmo para tentar se manter então nesse caso a partir do momento da relação porque essa relação do veneno com o sangue ela muda a velocidade ela muda o ritmo próprio ao sangue e faz parte do ritmo próprio ao veneno então ele se desvanece esse é um exemplo bem fica bem claro nas cartas das cartas 19 até 22 ali que ele faz essa é uma maneira de fim de um modo finito e um início de um outro o sangue deixa de ser exprimido e passa a ser exprimido uma outra essência que é a essência do veneno nesse caso que é o que mais acontece na vida em geral a gente vai ter muito mais encontros que nos decompõem do que os que nos compõem a grande sacada do livro é tentar dizer mais ou menos como que seria mais fácil a gente se compor do que se decompor mas é por aí a resposta se quiser uma referência textual a carta as cartas entre a carta 18 e a 22 e obrigado pela pergunta Lídia bem gente fiquem à vontade pessoal parabenizando a fala da da Bárbara pela consistência e qualidade da apresentação se alguém tiver alguma questão alguma pergunta pode ficar à vontade que a gente repasse não é muito bem é uma questão é uma observação do Luiz segundo Deleuze Blaineberg contribuiu para a distinção entre afecção instantânea e o fato enquanto dura e o que? aí eu não estou entendendo essa palavra Luiz enquanto variação se puder recolocar por favor Alex eu tinha uma questão também para fazer para o Tiago faça que o Tiago ele traz muito a importância curiosamente o Hilme tendo uma importância muito maior no tema da imagem do pensamento do que necessariamente do empirismo transcendental mas o Hilme também aparece muito talvez não muito mas ele aparece também no capítulo 2 diferença e repetição no começo quando ele vai pensar a síntese passiva do hábito eu queria que se fosse possível se existe essa 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 relação de que se você falasse mais sobre a importância do Hilme nessa na conexão entre esses dois temas que parece muito muito é um projeto único você faz a crítica a uma imagem dogmática do pensamento e ao mesmo tempo você tem que fazer uma nova doutrina das faculdades mas por outro lado você precisa antes libertar vamos dizer assim o conceito de repetição que ele faz antes a partir da da primeira eu queria que se se tivesse alguma relação entre essas duas partes porque parece que são as partes que o Hilme fica mais evidente no projeto de diferença e repetição se tem se não tem o que você especula sobre isso então eu vou aproveitar a deixa que você deu para a especulação e vou aproveitar eu acho que talvez no problema que se fala sobre a relação com o problema da verdade seja talvez uma interpretação mais forte mais forte minha digo menos evidente no Hilme diretamente porque aparece especificamente com relação ao Nietzsche mas eu tendo a ler esse problema eu tendo a ler esse problema da verdade na interpretação do Deleuze a interpretação do Deleuze e do Hilme a partir do conceito de ficção que ele apresenta e que ele trabalha com a instituição da subjetividade por aí o problema do fundo da mente ou o fundo do espírito como sendo ficcional de alguma maneira se a gente para para pensar com cuidado você não tem muita saída a não ser pensar que o único lugar onde o Hilme poderia aparecer no Diferença e Repetição seria no problema das sínteses passivas por quê? porque o fundo da mente é ficcional na medida em que a imaginação como essa faculdade que não é uma faculdade ainda ela é simplesmente igual às impressões que estão na mente ou seja ela é igual àquilo que a experiência fornece a partir do momento em que essa coleção de imagens ela começa a sofrer a ação dos princípios da natureza humana e ela começa a ser ativada ela vai começando a poder fazer uma espécie de operação por conta própria que é uma operação desregrada então a subjetividade vai ter uma emergência nesse contexto mas ainda a imaginação não tem um papel ativo quando eu dizia assim essa interpretação do Deleuze ela pode ser contraposta imediato a interpretações que são substancialistas estáticas ou formais da subjetividade era mais ou menos nesse sentido não como um ponto de ancoragem um ponto de início forte para a subjetividade porque a subjetividade surge como um efeito de coisas que são muito mais complexas existe uma experiência ou seja existe uma natureza que são poderes ocultos que o Hume nunca vai dar gênese não vai dar nada disso é o dado e existem esses princípios da associação que eles também eles têm uma espécie de harmonia uma espécie de finalidade que as liga ou que os liga a natureza mas o Hume também não explica quando o Deleuze fala vamos interpretar então o empirismo do Hume a partir dessa noção ou a partir desse problema que é o problema as relações são exteriores aos seus termos ele está simplesmente dizendo alguma coisa do tipo que se a gente coloca no horizonte do cantismo fica um pouco mais claro as sínteses da subjetividade elas não são sínteses ativas a estrutura subjetiva ela não está operando por conta própria nem a priori nem por um ato de evolução nem nada não é algo no sentido psicológico então se você para para pensar esse horizonte de problemas o único lugar onde o Hume poderia aparecer no Diferença e Repetição sabendo que existe um projeto talvez análogo porque a subjetividade também precisa ser constituída só que ela não vai ser constituída como subjetividade são esses sistemas psíquicos que são parciais que não tem uma certa estabilidade no sentido forte a questão do hábito vai se tornar me parece que daí faz mais sentido você interpretar a função do Hume por aí porque daí não vai ser a questão do hábito simplesmente essa espécie de caminho que se forma entre as nossas representações para constituir aquilo que a gente cria como crença ou que a gente acaba consolidando ou que acaba se constituindo como crença mas vai ter o problema do hábito também num registro mais de individuação mesmo tanto que esse problema das sínteses originares no Hume ele vai usar um vocabulário do Bertson um problema da contração me parece que tem uma extrapolação mas eu vejo como se fosse bom talvez eu tenderia a enfatizar a importância do Hume para explicar como é que esse problema pode se constituir na diferença e repetição é o que eu faria agora com relação ao problema da verdade daí vem justamente desse dessa caracterização da imaginação como tendo uma espécie de tendência ficcional a subjetividade vai ser constituída não a partir de um princípio de verdade não tem nada de verdade nisso é uma ordenação essa ordenação não constitui crenças constitui hábitos é um princípio de ordem então me parece que isso coloca isso desloca o horizonte da reflexão se a gente para para pensar até mesmo até mesmo no Kant o Kant não tem pudor nenhum em dizer que o modelo de verdade que ele adota na lógica transcendental é um modelo de correspondência correspondência entre aquilo que é da ordem da experiência e a própria estrutura subjetiva transcendental e isso tem que de alguma coisa de algum modo se corresponder me parece que no Deleuze não me parece que está a partir desses problemas obviamente o engodo que existe por trás disso e o tanto de coisa que entra em jogo para que ele possa elaborar esse ponto de vista são inúmeros mas eu tenderia a colocar o Hilme mais ou menos nesse horizonte no problema da imagem do pensamento talvez com um pouquinho mais de esforço um pouquinho mais de mão minha diria mas daí é por causa do interesse que eu tenho específico no conceito de ficção que eu acho que ele é interessante para pensar não apenas o problema da imagem do pensamento mas também o problema do livro de filosofia o problema da composição e da estruturação mudou a diferença de repetição como um livro que era aquela parte do prefácio não sei se eu respondo se eu dou alguma luz mas é por aí eu acho respondeu sim Tiago obrigado Bárbara você quer fazer algum comentário sobre o que o Luiz disse lá no no chat não sei se você está acompanhando então eu eu dei uma acompanhada mas daí não vi se ele colocou alguma coisa depois depois ele falou sobre as distinções entre afecções instantâneas e os afetos enquanto durações enquanto duração melhor dizendo ele havia falado segundo Deleuze o Blydenberg contribuíram para a distinção entre a ficção instantânea os afetos enquanto duração enquanto variação e tal o inimigo de certo modo contribuiu para a espinosa pensar a duração é então aí essa essa questão da duração né é um pouco complexa né mas a questão é que o perseverar né do na existência né da coisa singular vai vai implicar nessa questão né de uma duração né e mas eu acho que o importante aqui da dessa dessa proposta de reflexão sobre o que que é a singularidade né que eu tentei trazer das diferentes leituras é como o Deleuze né vai recuperar ali o a partir do próprio conceito de plano de imanência é tentar é sair das armadilhas né de um conceito de consciência que ele ainda vê uma referência espinosa quando a espinosa vai identificar né na mente humana esse ter consciência né da variação da potência interna mas acho que esse ser côncio né aí do espinosa acho que não dá pra gente fechar numa perspectiva né de uma de uma consciência totalmente fechada no sentido de um é totalmente distinta né de uma concepção de uma de uma consciência em si no sentido cartesiano ou de uma consciência puramente mental né porque você não tem essa mente como a ideia das afecções do corpo e as ideias de si mesma ela tá o tempo todo nessa conexão também com com o corpo né então portanto já não é uma uma consciência fechada né em si mesma e mesmo quando então o Spinoza vai colocar a questão dos afetos alegres ou esses que tenham essa origem na razão como mais potente então a gente também precisa entender que essa concepção né de razão ou do segundo gênero do conhecimento né é em Spinoza também a razão não é uma faculdade também localizada na mente né mas vai ser sempre já nessa relação né corpo e mente que se gera essas relações de proporcionalidade né e aí é nesse sentido da busca de um equilíbrio então dentro dessas minhas anotações o que eu quis marcar é como de certa forma o Deleuze a partir de uma crítica né que ele vai fazer aí uma certa leitura até da psicanálise de Freud algumas escolas e no diálogo dele com a fenomenologia que também vai ter uma grande influência aí na psicanálise e a partir do projeto dele com Gattari né da esquizoanálise vai colocar essa questão das singularidades impessoais pré-individuais enfim tentando sair das armadilhas desse dualismo né do sujeito do objeto em que ele identifica que mesmo com Sartre ainda há o recurso ali uma consciência né como ainda um sujeito dessa dessa síntese né portanto a ideia de um um sujeito como um núcleo de uma atividade né mas me parece que as leituras de Bovi de Calderoni quando recuperam ali também essa questão da singularidade espinosa e aí fazendo uma leitura bem próxima ali da ética né e trazendo então toda essa a dinâmica ali da ciência dos afetos e sobretudo essa contribuição do Bovi né que é trazer o afeto da da Hilaritas como esse aumento de potência simultânea né da mente do corpo que seria essa alegria máxima eu acho que isso é interessante porque mesmo que se pense ali como o Bovi tá falando de uma ética né de uma ética como a virtude da prudência mas não tá se pensando aí né numa consciência como um poder né de uma de uma avolição de um mas dentro dessa composição que a própria singularidade humana né né já numa perspectiva de um de um de uma coisa singular uma singularidade que tem aí uma multiplicidade de impulsos conscientes e inconscientes né então já de uma perspectiva bem próxima né a uma reflexão com a psicanálise o que tá se pensando é né como se constituir essa singularidade a partir das próprias tensões internas né desses pontos de desequilíbrio então não é aqui uma uma ética racionalista né que tá se se colocando né mas procurando entender a partir já de uma perspectiva pluralista relacional de do do singularidade humana como uma complexidade como é que seriam esses mecanismos e não só de uma perspectiva individual mas uma perspectiva também das singularidades coletivas e daí a gente vê a importância no cenário atual por exemplo da necessidade né de se manter uma certa depressão coletiva uma captura das ideias uma captura das potências criadoras né se manter um cenário de guerra né num contexto de uma guerra híbrida o tempo todo criando mecanismos de despotencialização né de doenças coletivas pandemias coletivas depressões coletivas desmontes coletivos né então quanto a captura né da alegria e da potência criadora que é a potência da multitud né da multidão da multitud para criar uma sociedade democrática o quanto é importante enfim a produção desses mecanismos de de crises guerras híbridas e tristezas coletivas né então acho que isso que é que eu acho interessante aqui nessa reflexão né então assim não vou entrar na questão lá do Luiz Manuel depois a gente troca figurinha aí mas essa questão aí da duração eu acho que entra em tantas outras demonstrações que aí seria um outro texto né um outro trabalho tá ótimo gente eu gostaria de agradecer demais vocês pela pelo nosso encontro agora dessa dessa tarde muitíssimo obrigado valeu mesmo e até 19h30 em que nós estaremos de volta para para a mesa que faremos o pessoal que sugeriu fazer uma homenagem ao professor Roberto Machado que nos deixou esse ano infelizmente enfim daí eu peço desculpa só os colegas também não poder comentar as falas anteriores né por essa limite que eu tive né de participar aqui muito em cima mas que eu gostaria muito né já que teve aí uma grande confluência pelo que acompanhei do debate nos temas né mas acho que acredito que depois deva ter né o Alex alguma coisa de publicação pra gente ter acesso vamos ver ah de todo modo tem o debate né tem o debate eu assisto aí e qualquer coisa a gente troca figurinhas a ideia é que a gente a gente publique né vamos ver é aí é uma uma outra jornada né então de todo modo eu agradeço aí a todos os presentes tá joia é muitíssimo obrigado bom final de tarde início de noite e vamos descansar um pouquinho e convido todas e todos pras 19h30 estarem com a gente tá bom obrigado beijão pra vocês e até mais tchau tchau obrigado obrigado Alex